...da Copa União. Foi um parto difícil, mas o bebê tem tudo pra crescer forte e saudável. A grande surpresa na maternidade, quer dizer na CBF, ficou por conta da certidão de nascimento, quer dizer, do regulamento. Vitória agora vai significar 3 pontos e derrota é claro nenhum. Se houver empate, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Daí quem ganhar leva 2 pontos e quem perder fica com... Qual é a vantagem? No mínimo, naquele 0x0 monótono, o torcedor vai ficar na expectativa da cobrança do pênalti. Sempre a garantia de emoções. Esse sistema, aliás, é usado com sucesso na Copa da Idade. Quer dizer, acabaram os empates na Copa União. Mas atenção, pra efeito de loteria esportiva, vai continuar valendo o resultado obtido durante os 90 minutos de jogo. Essa inovação dos pênaltis tem uma outra vantagem. O jogador brasileiro vai se acostumar com um tipo de decisão que é usado na Copa do Mundo. Doutor Sócrates e Júlio César, que o digam. E se você pensou também no Zico, não seja em juros. O pênalti que ele perdeu contra a França foi durante o jogo e não na decisão do pênalti. Enfim, tem bebê a bordo na Copa União. Que acabe a choradeira e comecem os gols. Óbvio, no jogo Vitória e América, que abriu a Copa União agora à noite em Salvador. No tempo normal, os times empataram em 0x0. O Vitória saiu na frente nos pênaltis. Bigu fez 1x0. Depois foi a vez do América com o Edivaldo. Ele botou lá dentro, 1x1. Agora, Gerson do Vitória também não vacilou. 2x1 para o Vitória. Aí veio o Gerson do América. Ele chutou e o goleiro Borges defendeu. 2x1 Vitória ainda. Com 4x3 para o Vitória, Everlane foi lá e garantiu os 2 pontos de Vitória. 5x3 no pênalti. O América ganha 1 ponto pelo empate. E no segundo jogo da noite em Salvador, Bahia e Bangu também foram para os pênaltis depois do empate em 1x1 no tempo normal. E deu Bahia. Fez assim. E gols nos 90 minutos. O Bahia marcou primeiro nesta jogada. Gola cabeceada para a entrada da área. Renato não deixou ela cair no chão. Ficou de perna à direita fazendo um belo gol. Bahia 1x0. O Bangu empatou nesta cobrança de falta. Na sequência do lance, o cruzamento da direita e a penetração de André Luiz e Peixinho para empatar o jogo, provocando a disputa da penalidade. E foi o Bangu quem cobrou primeiro. André Luiz fez 1x0. Osmar empatou para o Bahia. Racinha, Bangu 2x1. Zé Carlos, 2x2. Márcio Rossini colocou o Bangu em vantagem. Pereira empatou para o Bahia. Julinho, Bangu, mais um. Bobô, empata 4x4. Macula fez o quinto do Bangu. O Bahia empatou a série com Renato. Na série de apenas uma penalidade, Dando chutou na trave. Gil marcou para o Bahia e definiu o placar. 6x5 na cobrança de penalidades. Bahia vencedor. De cabeça. No segundo gol do Grêmio, o Jorzinho passa para Jorge Veras, que driva um zagueiro e chuta forte. Grêmio, 2x0. No segundo tempo, o Cristóvão recebe livre pelo Ney e chuta rasteiro para fechar o placar. Grêmio, 3x0. Grêmio, 0x0. Em São Paulo, Curitiba saiu na frente com esse gol de Tostão. Depois da cobrança de falta, Tostão desia para o campo. Curitiba, 1x0. Grêmio, 0x0. No Curitiba. A portuguesa empatou ainda no primeiro tempo. Toninho passa para Quita, que chuta rasteiro. Curitiba, 1x0. Portuguesa, 1x0. No segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, Quita, de cabeça, marca o segundo da portuguesa. Grêmio, 0x0. Grêmio, 0x0. Grêmio, 0x0. Grêmio, 0x0. Grêmio, 0x0. Grêmio, 0x0. No final da partida, Jorzinho avança. Dança pela direita e cruza. A defesa falha e capitão define o placar. Portuguesa, 3x0. Coritiba, 1x0. Grêmio, 0x0. 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 No parque Antártica, o Palmeiras abriu o placar. Depois do tiro de neta de sete, Silvio passa para Tato fazer Palmeiras, 1x0. Volta para o Palmeiras. Mauro levanta na área e Edu, sozinho, de cabeça, faz Palmeiras, 2x0. E quase no final da partida, Gilson Gênio diminui para o Santa Cruz. Mas era tarde e o jogo ficou mesmo em Palmeiras 2, Santa Cruz 1. Em Criciúma, o Internacional saiu na frente com este gol de Luiz Fernando. Internacional 1, Criciúma 0. O segundo gol é parecido com o primeiro. Eider bate o escandeio e Luiz Fernando se antecipa marcando de cabeça. Inter 2x0. Logo no início do segundo tempo, Paulo Gaúcho bate a pauta e o estreante Guizo diminui. Inter 2, Criciúma 1. No final da partida, a defesa do Criciúma se atrapalha. O centroavante, Dadinho, marca o terceiro gol do Inter. 3x1 contra o Criciúma. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos empataram em 1x1 no tempo normal de jogo. Leandro fez 1x0 para o Santos. O Atlético Paranaense empatou com este gol de cabeça de Adilson. Na decisão por pênaltis, o Santos levou a melhor e ganhou o jogo de 4x1. Em Salvador, o Bahia venceu vitória por 1x0. A bola desviou em Estevão e sobrou livre para Bobó, que chutou na saída do goleiro Borges. No Mineirão, o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo de 1x0. O gol foi de Ailton. Veja. No Rio, o Flamengo venceu o América por 2x1. O América saiu na frente com este gol de Paloma, depois do lançamento de Almir. O Flamengo empatou com este gol de Aldair. E Vanderlei do América marcou contra, dando a vitória para o Flamengo. Final, Flamengo 2x1. O Flamengo 1x0. Gol com sabor especial diante do maior indivíduo do Bahia. E 3 pontinhos também, né? O da Ponte Nova, Bobo, 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 Bahia 1, vitória 0. Rodada começou ontem no Maracanã, Fluminense e Bahia. Bola na área do Bahia, Paulo Robson corta com mão de gado. O pênalti, pênalti, pênalti. Quem vai para a rodança é ele, o velho Edinho. Cobra com uma velha categoria também, olha só. Demais, né? Fluminense 1x0. Segundo tempo, escanteio na direita para o Flamengo. Andreoli sai da esquerda, vai lá e cobra. Quem aparece é o baiano Washington para tocar em cabeça. Flamengo 2x0. O Fluminense queria mais, mais, muito mais. Dorisete envia a bola para Eduardo na direita. Ele cruza, Washington não pega, mas Rangel não perdoa. Fluminense 3x3. Bahia, Bahia 0, placar final. Livre, 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 livre. Abre para Renatinho. Ele enche o pé da intermediária. E a bola toca no chão em Bela, Ricardo Cruz. Veja de novo a bomba de Renatinho. E mais um gol do São Paulo. São Paulo 1, Botafogo 0. E foi só. Agora, Maracanã, Flamengo e Corinthians. Bola com Luvanor. Ele faz que vai, vai mesmo e é derrubado por Márcio. Na área, pênalti, meu filho. Não pode. Zinho cobra como Zico ensinou. Demais. Vasco e Português, ele desporta. E o time paulista foi logo marcando. Quita, toca para trás. Toninho aproveita. 1x0, Portuguesa. Vivinho dá 1, 2, lençóis. E depois chuta forte. Bolaço. Bolaço de Vivinho. Vasco 1, Portuguesa 1. Na cobrança de escanteio por Paulo Roberto, Leonardo vai lá em cima e coloca o Vasco na frente. 2x1. E o almirante navegava livre nas águas da Lusa. Paulo Roberto dá para Sorato que vence Valdir Pérez. Sorato. 3x1 no placar. Mas a resposta da Lusa deixou o Vasco com o bigode de molho. É, Toninho aproveitou e fez o segundo na Portuguesa. O Vasco volta ao ataque. Bismarck é derrubado. Veja só. Falta. Falta perigosa. Valdir Pérez. William coloca a bola. Não cansa o Valdir Pérez. Final Vasco 4, Portuguesa 2. Bora, pois. Parque Antártica, Palmeiras e Criciúma. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Zanatta bate o escerteio. Silvio aparece para tocar de cabeça. Veja outra vez. Sem medo de ser feliz, o Silvio. Gol da vitória. E que vitória sofrida do Verdão em cima do Criciúma. Na Bahia, o Vitória pegou o Santa Cruz do Estado da Fontenova. No primeiro tempo do jogo do segundo tempo, aliás, o grupo parte falta, o Montinho Arquileiro dá a mãozinha e o Vitória faz 1x0. E ele queria mais. André ganha de Leandro e cruza para Rosinaldo. Apenas completar o Chilapes 1, o Baiano bonitinho de começo. Vitória 2, Santa Cruz 0. No brinco de ouro da princesa em Campinas, jogaram Guarani e Atlético Mineiro. Tony entra na área, tenta o chute na sobra. Careca bate, Rômulo não segura e Tony aproveita. Veja de novo, o gol do Guarani, o gol de Tony. Está aí para você curtir. Final, Guarani 1, Atlético Mineiro 0. Tudo em nome da alegria. No estado de São Januário, o vizinho do Vasco pensou um, aparou o cabelo do outro zagueiro da portuguesa, você viu, né? Olha só. E marcou um gol tão bonito, mas tão bonito, que dessa vez ninguém vai discutir. Vizinho do Vasco é o artigo do Domingo, o autor do gol. E ficou. Gol, paz, bonito na rodada. Um golaço para craque nenhum botar defeito. Vizinho do Vasco. No segundo tempo, o Brasil reage e parte para decidir o jogo. Os nigerianos apelam em jogadas duras como esta. Luiz Carlos sente a violência do lance. Mas Romário abre o caminho do gol, com este passe para Edmar. A pequena torcida brasileira do estádio de Tejon ainda comemorava o primeiro gol, quando Romário marca o segundo. O próprio Romário aproveita o lançamento e marca o terceiro. É o mais bonito gol da partida. Devento, que entrou no segundo tempo, fecha a goleada. 4 a 0. Medalha de ouro. Algo de primeira, acerta no cantinho. Esse aí nem a vovó pegaria. Olha o Corinthians outra vez. João Paulo cobra falta na meia esquerda. A defesa falha. Paulinho Gaúcho sozinho marca. 2 a 0 o Coringão. O Vitória diminui. Bola na área corinthiana. Atenção. Veja só. O Exo escorrega. Caiu Baduro. Mandré se aproveita para marcar. André. Corinthians 2. Vitória 1. Placar final. Hoje, no Maracanã, teve Botafogo e Palmeiras. O Verdão se dá bem na chuva. E Gaúcho molha a roseira no Botafogo. Grande gol do Gaúcho. Palmeiras 1 a 0. Já o fogão demorou para arder. Mas ardeu. No segundo tempo, depois da cruzada, ele gesta o São Paulinho. Venceu uma de slap. Deixou tudo igual. 1 a 1 no placar. Na decisão por Pênaltis, Gabriel, goleirão do Botafogo, não teve medo de ser feliz, não. Segurou os chutes de Célio e de Márcio. Mais o Gabriel. E aí, Wilson Botardo garantiu a vitória. Dois pontinhos para o Botafogo. Final. Botafogo 4. Palmeiras 2. O pênalti. O plano de Vladimir usa a cabeça de Paulo de Doro. Quem comparece ao caixa é Robson. 1 a 0 cruzeiro. No mercado internacional não vale tanto, não. O goleiro Roberto Carlos desafina. Edu aproveita para cantar o gol do Inter. Neste ritmo é fácil fazer sucesso. Edu toca para Maurício comemorar. O Inter salta no placar. 2 a 1. Hamilton protesta com sua arte de deliberar. O zagueiro erra no pichel. E Ramon completa o quadro. De mais 2 a 2. E aí, pênaltis. Ademir Maria garantiu o Internacional. Fez duas belas defesas. Placar final no pênaltis. Internacional 4. Cruzeiro 3. É a quarta vez consecutiva em quatro rodadas. E o cruzeiro perde nos pênaltis. Ô cruzeirão, vamos acertar. Por Bahia do pé. São no Bahia bate a falta. Defesa no Flamengo bobeia. Ninguém sobe. Vobô, que não tem nada de bobo, faz o gol. O goleiro Milagres não honra o nome. A festa no padroeiro da Bahia. Do Bahia, Vobô. Placar final. Bahia 1, Flamengo 0. No toque de Mazinho para garantir a vitória. E a bonita campanha do Vasco. A melhor da Copa União. Quatro vitórias nos seus quatro jogos. Agora por trás. Curtindo o gol de Mazinho. Placar final. Vasco 1, Atlético 0. A maré está para Peste. Para o Ailton. Ele de Peixinho faz um belo gol. Aproveitando o cruzamento que deixa a Mazarota sem graça. Sem jeito. Festa de Ailton. Placar final. Galo 1. Grêmio de Porto Alegre 0. E oito pontos. Em quarto, Curitiba. Grêmio e Santos 7. Neste lance. Calucia Boalha bate forte cruzado. A bola passa por baixo do goleiro Tacone. Morre na rede. Zâmbia 1 a 0. A defesa italiana vacila nesta falta. Calucia Boalha aproveita a brecha e manda a bola no cantinho. Zâmbia 2 a 0. Jossane Boalha, irmão de Calucia, arrisca esse estudo e leva sorte. A bola bate no zagueiro e entra por cobertura. Zâmbia 3 a 0. E Calucia completa a goleada tamanho família. Ele entra livre na área para o desespero dos italianos. Escolhe o canto. E marca. Final. Zâmbia 4, Itália 0. E Calucia Boalha comemorou a vitória de seu time com sorriso irreverente. Atlético. Zagueiro patinou, ele não perdoou. Fez 1 a 0. Agora a bola batendo no zagueiro. Gol contra. Depois da defesa do goleiro Rafael. E aí o gol de Henrique para o Curitiba. Placar final, Atlético Mineiro 2, Curitiba 1. Bahia. Zé Carlos fazendo 1 a 0 para o Bahia. Jogo em Goiás. Vê o contra-ataque quando o Goiás apertava e Sandro faz 2 a 0. O Goiás parte para a reação e Péricles diminui. Depois da defesa parcial de Ronaldo. Ele faz o primeiro do Goiás. Túlio lançado em posição duvidosa. 2 a 2, placar final, Goiás e Bahia. O Eduardo defende. Vendeu 2 aí. E o Jorge Batata faz. Vitória de 4 a 2 para o Goiás. Jogo Cruzeiro e Bangu. Hamilton. 1 a 0 para o Cruzeiro. Foi só. Vitória e Guarani. Aí o gol do Guarani Mário. Vitória vai todo para cima. E Wagner contra. Complica-se. Faz o gol. Wagner já pergunteu o Botafogo. E aí nos vemos o Doroteu. Faz. Tone. E Zé Rubens. Perdem. Esse Doroteu. Quem sabe o toque. Gol do Brasil. Romário número 11. Aqui com calma, tranquilidade. Amanhã eu vou pensar, começar a pensar na decisão. Partiu o bicho. Pé direito. Bateu. Tafaléu. Tafaléu. É Brasil. É Brasil. É o Brasil. Nós tiramos a Olímpica. Primeira estrela no céu do Cruzeiro. A Lusa seguiu firme no ataque. Lá de fora da área, Catatau. Mostrou que o tempo ia ficar feio para o Cruzeiro. Saiu o Catatau. Pegou na... Mas venha. Bonito. Cruzeiro. Zero. Portuguesa. Dois. Vila. Mas que... Ainda no primeiro tempo, chegou a vez do artilheiro da Copa. Toninho colocar também a extreminha dele na rede do Cruzeiro. Está aí, ó. Na segunda. Três a zero, Lusa. Olha o chefe. Segundo tempo, o Cruzeiro bem tentou reagir. Olha só. Aí o lance do gol de Hamilton. Se slap. Portuguesa, três a um. Vila. 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 Mas o tempo ia ficando cada vez mais feio no céu do Cruzeiro. E brilhavam as estrelas da Lusa. Aí está o gol de Vans. Bom, esse aí, meu irmãozinho, até eu farei. Vans. Um ano da fera. Quatro a um. O Cruzeiro tenta mostrar que ainda tem valor. Será, hein? Hamilton acredita e desconta. Aí a portuguesa, quatro a dois. Vila. É, faltava mais um para completar as cinco estrelas do Cruzeiro. E a Lusa não deixou por menos, não. Vila. O oportunista deixou placar. Portuguesa, cinco. Cruzeiro, dois. Final. Agora em Campinas, brinco de ouro da Princesa. A defesa do Palmeiras vacila bonito. Olha só. Ou será que vacilou fez? Careca não perdoa. Guarani, um a zero. Edu leva o Palmeiras pra frente. Deixa Gaúcho, livrinho, livrinho, livrinho. Só escolheu o canto e bateu. Escrevou o Bungri. Um a um. Segundo tempo e lá vem Careca de novo. O chute desvia do zagueiro e deixa Zete na saudade. Guarani, dois a um. Falta para o Guarani na primeira. Um, deu não. Mas no rebote, Wagner Matias acerta um balaço no peniquito. Final. Guarani, três. Palmeiras, um. O ângulo direito do Zete. Ainda ontem, no Maracanã, o goleiro Luiz Carlos do Santa Cruz sai no escanteio. Veja só. Mas quem acha a bola é o zagueiro Edinho. Fluminense, um a zero. Mais uma vez, pra você conferir por trás, o gol de Edinho, o gol de Slap. Se ligue que isso aí não é replay não, hein? Edinho subindo na cobrança de escanteio. Fluminense, dois a zero. Segundo Slap do jogo. Agora a jogada é rápida no ataque pernambucano. Quem marca é Gersinho, chegou bem. Bonito na bola. Final, Fluminense, dois, Santa Cruz, um. Foi o último jogo de Abel como técnico do Santa. É, porque o Abelão estava hoje em Porto Alegre. Das cabines do Beira Rio, viu o gol de Tostão, do Coritiba. Em cima do Internacional, novo time dele. Coritiba, um a zero, Tostão. No segundo tempo, Abelão foi pro túnel. E o Inter chegou ao empate no Peixinho de Luiz Fernando, um a um. Técnico novo, vida nova no Inter. Olha só o Maurício fazendo, cruzando. O Nilton batendo pro gol. Inter 2, Coritiba 1. Alegria do torcedor colorado. Alegria maior do técnico Abel. Olha só a alegria dele. O Vasco chegou à Ponte Nova para armar a banca de Invicta em cima do Vitória. Só que no finalzinho, o goleiro Acácio derrubou o Hélio na área. E é pênalti, meu irmão. É pênalti, meu irmão. O Hugo bate mal, mal mesmo. Só que Bigu esperto confere. Vai me obrigar a ser redundante. Vitória do Vitória. Um a zero, placar final em Salvador. No Morumbi, o clássico Sansão. São Paulo e Santos. Edivaldo cobrou a falta no jeito que deve. No jeito que o figurino manda. Um para o São Paulo, zero pro Santos. Final, Edivaldo. Vangu que estreava o técnico Dé contra o Grêmio em Moça Bonita no Rio. Cristóvão encara o zagueirão do Vangu e faz o primeiro do Grêmio. Segundo tempo agora. O centroavante Zé Roberto recebe livre, 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 livre. Ele deixa o goleirão para trás e toca pro gol. Vazio, vazio e foi só. Tudo em nome da alegria. Grêmio 2, Vangu, zero. Em Minas, o ponto Adilson do Atlético apronta para cima do Bahia. Veja só, deixa dois zagueiros para trás. E ginga na frente do goleiro. A Dilson, Galo, um a zero. O Bahia tinha a aça de Bobô de cabeça em fachada e tudo mais. Ele começou a jogada e o Bahia empatou no chute de Zé Carlos, um a um. Nos pênaltis, o Bahia se deu mal. Bobô chuta, Romulo defende. Foi um dos três que o Bahia perdeu, hein? Moacir fecha para o Atlético Mineiro. Quatro a um nos pênaltis. Quarto gol da equipe do Atlético, Moacir. E o Atlético vence aos pênaltis. O Atlético do Paraná jogou em casa com o Corinthians. E foi um visitante, Paulinho Carioca, que quase marca na saída de Marola. A bola passou pertinho da trave e tirou tinta. O Atlético não fica atrás, não. Miranda, Miranda, olha só. Ele cruza. Dicão acerta a cabeça, mas a bola bate na trave. E terminou assim, zero a zero. Nos pênaltis, o Atlético bateu nove e seis todos. Esse aí foi o último, Carlinhos. O Corinthians também estava acertando o pé quando o Márcio bateu. E Barola defendeu. Vitória do Atlético, nove a oito. Ganha do zagueiro e encopre o goleiro. Bonito o gol do Regis pro América, hein? Mas o esporte foi buscar o prejuízo. Dinho recebe, dribla um, chuta forte. Olha aí, bateu bonito, forte e um tempinho. Esse nem eu pegaria. Resultado nos noventa minutos, um a um. Nos pênaltis, já no ar. Chuta na trave, o América só fez quatro. Já o esporte acertou todos e ganhou de cinco a quatro. E o gol, termina o jogo. O Ninho Cristiúma agita a galera no fogão. Mata no peito, bonito e manda pra ver. Bota fogo um a zero, Cristiúma o nome dele. Mas o Flamengo tinha o ponto a Sérgio Araújo estreando no time. Começando com o pé direito, um a um no placar. Por trás, por trás. Sérgio Araújo estava demais, demais. No segundo tempo, coloca o Flamengo na frente e a galera explode no maraca. Dois a um. O Botafogo não se entrega e na saída de bola, parte pra cima. Jefferson. Olha ele aí. Ele cai na área. Pênalti. Ele mesmo, Jefferson cobra e empata de novo. Flamengo dois, Botafogo dois. Agora é tudo ou nada nos pênaltis. Na quinta cobrança, Aldair faz 5 a 4 o Flamengo. E Cláudio Adão, ô Cláudio Adão. Fica pra fora. Adeus, Fogão. Flamengo 5 a 4. Flamengo, Fluminense e São Paulo. Esporte e Recife dividem a segunda posição. O Atlético Mineiro com 12 pontos é o quinto colocado. O Internacional está em sexto com 11 pontos. O Vitória da Bahia é o sétimo com 10. Flamengo e Palmeiras dividem a oitava. E o Vasco está na frente com 15 pontos ganhos. O Guarani de Campinas, o segundo com 12. Grêmio e Bahia estão na terceira posição com 10 pontos. Coritiba, Cruzeiro e Santos dividem o quinto lugar com 7. Em oitavo está o Corinthians com mais uma vitória de 3 pontos. A quinta no campeonato. Você está vendo, Cacau centra. Andrioli, lá para a pressão. Ademir leva um cascudo na bola e cobre o goleiro Roberto Carlos. Tem lençol lá no varal. Fluminense invicto. O único carioca invicto na Copa União. Um, Cruzeiro com pita de cruzado. Zero, zero, zero. Olha a festa do tricolor. América em Goiás. Estádio Caio Martins em Niterói. Jogo ruim de dar dor de barriga em vidro de elixir paragórico. Pênalti neles então. Já que não houve vencedor no tempo normal. O Goiás venceu por 7 a 6. Olha aí, no frigir dos ovos. Dois pênaltis perdidos pelo América. E o gol decisivo de Tiãozinho para o Goiás. Goiás, 7 a América, 6. Futebol, zero. Esquerda, luz, câmera, ação. Neto parte. Vai, Neto. Aí, canhota nela. E o montinho artilheiro faz o que é bom. Gol, Guarani, 1, Atlético, zero. Canhota com canhota se paga. É o jogo no espelho. Marquinhos enfia uma bola sinistra lá na contramão. Repare. Ela fura a rede. Demais o gol de Marquinhos. É o gol do empate. Teve gente que deu um coice de alegria. 1 a 1. Vamos aos pênaltis. Ou melhor, a bola decisiva. Foi o pênalti de Wagner que deu a vitória ao Guarani. Guarani, 4. Atlético Paranaense, 3. E Wagner converte a quarta penalidade máxima ao Guarani. E entra de Schlapp. Manda no ângulo direito, o Santos, 1 a 0. Era o Santos contra o Vitória da Bahia. Schlapp lá, schlapp cá. Vamos ver. Luciano levanta na área do Santos. E Pedro Paulo, com nome de apóstolo, faz de cabeça. Vitória 1, Santos 1. E Pedro Paulo, para o time baiano. Nos pênaltis, olha o gol de Hugo, que deu a terceira vitória nos pênaltis ao time baiano. O gol do Vitória, o gol de Hugo. Daí. Terceira vitória nos pênaltis do time baiano. São Januário, corner da direita. Edu bate de pé trocado. E Nilson faz de Schlapp. Também no canto esquerdo de Acácio. 1, belo gol. Inter 1, Vasco 0. O Vasco foi atrás do prejuízo. E Giovanni, um pequeno notável, fez de falta. Um golaço. Essa nem o grande Tafarel pegaria, hein? Nem a vovó pegaria. Vasco 1, Inter 1. Mas o Inter não se assustou, não. Foi à frente. Edu recebeu o cover curtinho. Fez o Carnaval em cima. Imagina, Paulo, Roberto. Pênalti. Edu, ele mesmo bateu. Bola de um lado, Acácio do outro. Placar final, Inter 2, Vasco 1. Acabando com a festa vascaína hoje em São Januário. A Zanata e Silvio que arremata. Palmeiras, 1 a 0. Vibra, Silvio, vibra. Tudo em nome da alegria. O Verdão gostou. Ataque pela direita. Zanata penetra, toca. E Gaúcho vai arrematar. Você vai ver. Está aí o Gaúcho chegando. Pimba. Palmeiras, 2, Corinthians 0. Chora, garoto, chora. Mas a pimenta abre mesmo no olho do Corinthians. Bate, rebate. Edmilson entrou pela direita e rolou macio para trás. Adilson Heleno enfiou o pé. Pegou na veia. Marcou um golaço no canto esquerdo de Romulo, goleiro do Atlético. De novo. Criciúma 1, Atlético Mineiro 0. Demais, demais, demais o gol de Adilson Heleno. Uma zebra que pode trazer no lombo o técnico Telê Santana para o Flamengo mais cedo que se esperava. O Bahia saiu na frente. Zico, o outro, deu um presentão para Sandro. Sandro não bobeou. Avançou e da entrada na área tocou no canto direito do goleiro Flávio. Bahia, 1 a 0. O esporte empatou nesse lance aí. Robertinho centrou e Neco de esclap. Deslocando o goleiro Silimar. Bahia 1, esporte 1. Na cobrança dos pênaltis, Renato fez este gol aí. Renato do Bahia, mais Ribamar, ô Ribamar. Chutou na trave, final. Bahia 5, esporte 4, após 12 pênaltis. O goleiro Silimar comemorou dando palmadinhas da poupança no preparador físico do Bahia. Portuguesa no Caio Martins em Niterói com gol de falta mesmo. Vã, enfiou a bola na medida para a portuguesa ganhar o jogo por 1 a 0. São Gabriel partiu a asa, final. Portuguesa 1, Botafogo 0. Sem gol tão bonito que merecia ser marcado no domingo. Como não temos nada contra o sábado e somos a favor do gol bonito, veja lá o gol que Marquinhos marcou ontem. Pelo Atlético contra o Guarani, mais uma vez. Cicleta, careca, soca de cabeça, roja, se bate, Silinho, manda pra zede. Vale, repete, é coro, vale, só pra você entender. Silinho, Guarani 1, São Paulo 0. Confira. Silinho. Guarani 1, São Paulo 0 ao 22 e 3. Em Goiânia, Goiás e Botafogo, um Botafogo todo perdidão. Veja a falha de Wilson Gotardo, a penetração de Túlio e a conclusão de Walter. Daí Goiás 1 a 0. Gotardo volta a falhar, Túlio aproveita e faz o lançamento pra Nilzinho correr. Ele dá uma paradinha e encobre bonito, bonito, Ricardo Cruz. Goiás 2 a 0. No finalzinho, o Botafogo consegue uma falta na meia lua. Paulinho Cristina bate com perfeição, mas foi só. Goiás 2, Botafogo 1. Agora é domingo. Maracanã, Flamengo e Santos. O Galinho voltou. 59 mil torcedores. 19 milhões de cruzados. Record na Copa União. A de qualquer torcida. Leonardo tabelou com Zinho e Alcindo. E ficou a cabeçada em Sérgio Araújo, que matou o peixe. Acompanhe. Olha o cruzamento. Sérgio Araújo demais, demais, demais. Flamengo 1, Santos 0. Tremendo golaço de Sérgio Araújo. A festa de gols continua. No Mineirão, Cruzeiro e Vitória da Bahia. Milton chuta forte, inicia a goleada. Cruzeiro 1 a 0. Agora Milton não chuta não. Cruza da linha de fundo para Careca marcar. Carecão, 2 a 0. E o Careca também diabrado. Deu até chapéu de coco para fazer um golaço. Cruzeiro 3 a 0. Olha o Careca. Careca queria mais. Agora ele dá de calcanhar para Milton. E ele completa. Milton 4 a 0. A Milton faz, mas também lança para Robson marcar o quinto gol do Cruzeiro. Atenção, ataque do Vitória agora. Pênalti em Ezevaldo. Bigu cobra e marca. Cruzeiro 5, Vitória 1. Final. Bigu cobrando o pênalti, colocando no canto direito. A festa de gols dos gaúchos começa no Beira Rio. Inter e América. Edu toca para Nilson e ele completa. 1 a 0 Inter. Nacional. Luiz Carlos lança Nilson aberto na direita. Ele cruza para Edu entrar e definir o jogo sem medo de ser feliz. Inter 2, América 0. Nacional. Edu. Nacional de combina. No Olímpico, Grêmio e Palmeiras. Jorginho dá a bandeja para o finete. Ele cruza, marca o início e se joga na bola para marcar. Grêmio 1 a 0. Outra vez Jorginho. Ele entra na área, puxado pelo pé. Não pode. Pênalti. Não teve Lero, Lero. Nem vem cá que eu também quero. Cuca chega, manda no cantinho. Grêmio 2, Palmeiras 0. O Cuca 2 a 0. De Porto Alegre para a festa dos pernambucanos. Da Ilha do Retiro, de toque em toque, o esporte chegou ao gol do Criciúma. Zico. Olha só o Zico. Outro de Schlapp. Esporte 1 a 0. O Criciúma ameaçou reagir. Sarandi bate uma falta. Jair cabeceia. Flávio não segura. Silvio Laguna não perdoa. 1 a 1 no placar. Mas em casa fica feio não ganhar. E o esporte apertou. Deu um jeito. Jair cortou com a mão. Na área é pênalti, Jair. Já te falaram isso, não? Se não falaram, fique sabendo, tá bom? Robertinho bate legal. Em nome da alegria. Esporte 2, Criciúma 1. Da Ilha do Retiro para La Ruda. Santa Cruz, de Portuguesa. Valdemir Souza chega mais. Cruza para a área da Lusa. Cardim, de Peixinho. De Peixinho é bonito. Joga na rede de Valdir Pérez. Vamos ver outra vez. Atenção, todo mundo junto. Voo de Cardim. Santa Cruz 1, Portuguesa 0. E foi só. O Bahia, ou a Bahia, não podia ficar fora da festa de gols. Vovô toca bonito para Sandro deixar Renato de cara com o gol do Atlético do Paraná. Vamos ver para trás agora. Atenção, está aí, ó. Renato vai fazer Bahia 1 a 0. Gol. E olha a beleza dessa jogada de Vovô para Zé Carlos. O Dream em Miranda e o toque do Zé na saída de Marola. A bola bate na trave, mas Zé estava de olho e colocou no gol. Rebeja. Bahia 2, Atlético Paranaense 0. Paraná, Paraná. Time do Bahia, Zé Carlos número 10. Bahia 3, Atlético 0. Agora Paraná, Curitiba. Mas quem faz a festa é o tricolor do Rio. Washington lança Eduardo. Que de calcanhar, meu filho. Toca para Romerito chegar e colocar no gol do Curitiba. Um gol de líder, um gol de Rô, Rô, Romerito. Fluminense 1, Curitiba 0 final. Rô, Romerito. São Januário, Vasco e Bangu, falta para o Vasco. Paulo Roberto cobra, o zagueiro desvia de cabeça, mas Roberto estava na área e ele faz. Vasco 1 a 0. Reação do Bangu, ataque rápido na direita com Gilson. Veja só, ele manda na área. Manu toca para vencer a Cássio. Vasco 1, Bangu 1. Bangu. Na decisão por pênaltis, Márcio Rostini chuta, a Cássio defende. Defendeu a Cássio. E Hernani não dá a menor chance a Palmieri, veja só. Vasco 5 nos pênaltis. Vitória do Vasco nos pênaltis. De São Januário para o Canindé em São Paulo, Corinthians e Atlético, Renato desvia para Ailton. Ele enche o pé, veja só. Reveja, o gol de Ailton, o gol da festa mineira, uai. Atlético 1, Corinthians 0, placar final. Ailton. Vamos conferir agora a classificação dos times, agora que chegamos à oitava rodada da Copa União. No grupo A, o Fluminense é o líder, 21 Fluminense com 16. Na quarta posição, Flamengo, Vitória e Palmeiras com 12. Em sétimo, Goiás com 10. No grupo B, os líderes são Vasco e Guarani, 17 pontos. Em segundo, Bahia com 15. Em terceiro está o Grêmio, 14 pontos. Em quarto, disputam a sexta colocação. O Corinthians soma 6. Gramática está errada, eu sei, mas pela matemática. Leonardozinho ao fim de Sérgio Araújo, 4, como os 3 mosqueteiros, pisgaram juntos na rede do Santos o gol mais perfeito da rodada. Já que 1 a 0 do Flá vale 3 pontos, por que o melhor do jogo não podem ser 4? 4 não, 5. 5 a 1 do Cruzeiro sobre o Vitória. E olha só esse golaço do Careca, com peruca e tudo, hein? Quer dizer, o gol mais bonito do domingo são dois. Dá pra entender? Que bom, né? Tentar, eu tentei. Espero que você tenha entendido. Sinova, o Denilson corta o toque de Bobô e dá um excelente passe para Renato. O Bahia 1 a 0. O Zé Carlos recebe de Bobô, desvia do goleiro e manda na trave. Na volta, o próprio Zé Carlos acaba fazendo. Final, Bahia 2, Atlético Paranaense 0. E o cento e noventa e sete voltas, quarenta e duas por jogo. O Vale Vieiro foram distribuídos cento e noventa. O garoto da tabuada informa também. Duas mil duzentas e três atacantes não andam muito bem da cabeça, não. Não estão bem nos flats. Foram registradas duzentas e só vinte e seis delas acabaram nos públicos às vezes. Quer dizer, a cada três jogos, tivemos um gol de cabeça. Forte Botafogo ontem no Recife. Nando totalmente impedido. Você viu decreta mais uma derrota no fogão na Copa União. Veja na recepção. Final, Esporte 1, Botafogo 0. O impedimento do Nando foi vergonhoso. Confirmou, errou. Confirmou, Romualdo Artifílio. São Paulo e Bahia jogaram Novo Numbi. Olha o cruzamento da direita. Marquinho ajeita pra Bobô, Bobô, Bobô. E ele completa. Bahia 1, São Paulo 0. Aos quarenta e cinco do primeiro tempo, baixa o santo do atacante Zé Carlos. Veja só. Ele avisa que vai chutar e... Que bomba! Este vale repetição. Que bomba do Zé Carlos. Demais, demais, demais. Bahia 2, São Paulo 0. Placar final. Agora os gols de hoje no Pinheirão em Curitiba Atlético Paranaense Grêmio. O Bonamigo lança de bicicleta. Olha o Bonamigo. A bola sobra pra Darcy na cara do gol. Aí ele só chuta e marca. Este Darcy até eu faria. Grêmio 1 a 0. O Atlético empata ainda no primeiro tempo. Aguinaldo cruza da linha de fundo na confusão com Roberto Cavallo. Jorge Vera chuta contra o próprio gol. Que golaço cobra, Vera. Grêmio 1, Atlético 1. Aos vinte e oito do segundo tempo, os gaúchos marcam o gol da vitória. Depois do escanteio, Cristóvão descobre o caminho da rede. Final. Grêmio, Bagual 2, Atlético Paranaense 1. No Morumbia, em São Paulo, o Corinthians sai pressionando a portuguesa. Ronaldo marca e tabela com Sérgio Gil. Recebe de volta e vai. Corinthians 1 a 0. A portuguesa quer o vira-vira. Quita é lançado na área. O goleiro Ronaldo tenta abafar o lance. Derruba a quinta, pênalti, pênalti. Sem dúvida, Toninho bate. E bate bem. No canto, Ronaldo cai em cima da bola, mas deixa ela escapar. 1 a 1. E a decisão foi para os pênaltis. Vance da portuguesa bate. Ronaldo, dessa vez não deixa escapar não. Final. 5 a 4, Corinthians nos pênaltis. No Parque Antártica, Palmeiras brinca com o Cruzeiro. Mauro entra na área, tenta a primeira, tenta a segunda. Mas quem marca é ele, Gaúcho. Palmeiras 1 a 0. Olha o Palmeiras aí. De novo, Silvio lança Tato. Ele chuta rasteiro da entrada na área. Olha só. Olha só como é que pegou o chute do Tato. Ainda é o Silvio. Agora sim o Tato. Bateu, bateu bem. Final. Palmeiras, sumindo no parque. 2, Cruzeiro 0. Tudo em nome da alegria. Na Vila Belmiro, Goiás invadiu a Praia do Santos. Invadiu, é isso mesmo. Barbosa é lançado na direita. Ele entra na área e chuta cruzado. Pananá, pananá. Final. Goiás 1, Santos 0. Em Porto Alegre, bate. Internacional e Santa Cruz. Luiz Carlos bate o escanteio. Luiz Fernando. Chlape. Inter 1, Santa Cruz 0. Nilson lança Dadinho. Olha o Nilson. Agora o Dadinho. Ele ganha do zagueiro. E aí não tem medo de ser feliz não. Que bomba. Dadinho. Final Internacional 2. Santa Cruz 0. Na Ponte Nova, Vitória e Curitiba. André chuta. O goleiro Rafael defende. Mas Hélio estava lá para conferir. Final. Vitória 1, Curitiba 0. Olha o povão baiano. No meninão, o ameriquinha do Rio visita o Atlético e começa assustando o galo. Marcinho cruza na esquerda. João Cláudio faz um lindo, mas que lindo gol de cabeça. 1 a 0 América. O galo não gosta de ver o galinheiro bagunçado não. Encanta mais alto. Paulo Roberto cobra falta. A bola sobra para Renato. E o Renato não perdoa. Ele faz de virada. 1 a 1 no placar. Contra-ataque do Atlético. Saulo é derrubado. Não pode. Estou cansado de falar que não pode na área. Pênalti. Carlão vai lá, cobra. E faz Atlético Mineiro 2. América 1. No placar final. Cristiúma e Vangu jogam 90 minutos em Cristiúma e não saem do zero. Aí na decisão por pênaltis, Manu Paulista define a vitória para os cariocas. Vangu 4, Cristiúma 3. No pênalti. E no Maracanã, Fluminense e Vasco também não saem do zero no tempo normal. Nos pênaltis, a definição fica nas mãos, ou melhor, nos pés dos goleiros. Ricardo Pinto, que é mestre em pegar pênaltis, não sabe fazer. Fica então tudo para Acácio definir. E o goleiro arsineiro vai lá. E dá a vitória para o Vasco. A bola entra chorada. Serviu no cantinho. Final, Vasco 9, Fluminense 8 nos pênaltis. Em Campinas, aos 27 segundos de jogo, Darío perder a falha. Careca recebe livre, 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 livre. E é derrubado pelo goleiro Zé Carmos. Pênalti. Neto do Guarani, vai lá, bate. E faz, que bomba. Guarani 1, Flamengo 0. Aos 35 minutos e meio, Zico bate a falta. Para a pequena área. Na confusão, cadê a bola? Cadê? A bola para a rede. No toque rápido, Luiz Sérgio Araújo. Flamengo 1, Guarani 1. Aos 10 do segundo tempo, Luvanor faz grande jogada pela direita. E centra na medida. Zico! Desclape no velho estilo. Flamengo 2, Guarani 1. 27 contra-ataque rápido no Flamengo. Sérgio Araújo toca prazinho. Goleiro Sérgio Nery fica na saudade. Adriblado. Alcindo recebe livre, ajeita, bate forte. Um belo gol. Flamengo 3, Guarani 1. Mengão queria mais. 3 era pouco. E Zico outra vez inicia a jogada de mais um gol. Aldair cabeceou na trave e na volta. Ao quinto dá uma meia bicicleta para a pequena área. Aldair, você viu, entrando de Peixinho, faz. Flamengo 4, Guarani 1. E o quinto gol. Pra terminar uma goleada como essa da casa do adversário, só mesmo um golaço. Esse aí, vizinho. Após o grubli seco no Zairu Júnior. Final. Mengão, de Tele, de Zico. 5, Guarani 1. O Guarani perdeu a investibilidade na Copa União. De dois pontos ganhos. Em segundo, Internacional e Esporte. 20 pontos. Em quarto, Atlético Mineiro, 19. Em quinto, a Portuguesa, com 18. Em sexto, o Flamengo, com 17. Em sétimo, Palmeiras e Vitória, 15 pontos. Em último lugar, no Grupo A, o Bangu, com 9 pontos ganhos. Grupo B, o Vasco manteve a liderança com 19 pontos ganhos. Em segundo, agora está o Bahia, 18. Em terceiro, o Guarani e Grêmio, com 17. Em quinto, o Santa Cruz, com 13. Em sexto, o Cruzeiro, com 18. Em último, ainda sem vencer nenhum jogo, o América com apenas 3 pontos na rodada. Veja só o golaço de Zé Carlos na vitória do Bahia sobre o São Paulo. Ele bem que avisou que ia bater, né? Quem é bom já vem do ovo. Fera, neném, Zé Carlos. Do Bahia. Lindo, lindo, lindo o gol dele. Mas será que é mais bonito que o gol do Zinho? O quinto da goleada do Flamengo, em cima do até então invicto Guarani, em Campinas? Sem ironia, foi um brinco de ouro o gol. Uma joia. Mas a turma do esporte espetacular pede desculpas aos artimentos. É, exatamente. Hoje o gol da rodada não foi bonito. Foi chorado, chorado, mas muito importante. Foi o gol do goleiro Acácio do Vasco na vitória sobre o Fluminense, por 9 a 8 em disputa de pênaltis. Acácio, o goleiro... O Goiás é o time que mais bate. Fez até agora 209 faltas. Vasco e Crisciúma são os que batem menos. 125 e 110. Ele já cometeu 33 faltas. Bismarck, do Vasco, é o jogador mais visado. Já sofreu 55 faltas 182 vezes. E o Crisciúma, que bate pouco, também apanha pouco. Só levou 99 faltas. Absoluto. Errou 267 faltas. O que menos errou foi o da portuguesa. 150. O jogador que pior passa a bola na Copa é o lateral Zanata do Palmeiras. Ele errou 59 vezes. Já nos chutes a gol, o Bahia aparece como o time de mais vontade nessa Copa. Chutou 92 vezes. O Bangu foi o que chutou menos, 51. Dentre os jogadores, é Edu do Internacional quem mais tenta. Já chutou 29 vezes a gol da Copa União. Americano de futebol infantil, Brasil e Argentina. Os guris da seleção brasileira, sem medo de serem felizes, venceram o campeonato com esse gol de Márcio. E estão classificados para o Mundial na Escócia no ano que vem. Brasil 1, Argentina 0. Detalhe, num dia de Fórmula 1, a zaga, a Argentina derrapou. Derrapou feio. Agora, vamos à Copa União. Olha só que ataque rápido movido a turbo. Um gol megatério bronzeba, quer dizer, demais. Grêmio 1, vitória 0. No Couto Pereira, Coritiba e Esporte. Este com a bola se chama Kazuo. Tem nome de japonês, é japonês e estava com a caixa de marcha ativindo. Kazuo lançou de fim. Engrenou uma segunda, pegou a bola na chicane, enfiou no centro da pista. Riva Mar derrapou e Robertson vem enfiado para mandar o pneu lá no Boxo Esporte. Resultado, Coritiba 1, Esporte Clube de Recife, 0, placar final, gol de Robson. Na Fonte Nova, o Bahia pegou o Palmeiras e fez um gol de bola parada, tipo no grid de largada. Bovô bateu a falta com precisão, é gol, gol do Bahia. O autódromo, quer dizer, o estádio comemorou em nome da alegria. Olha o gol de baixo agora, para você conferir, Bahia 1, Palmeiras, 0. No Serra Dourada, o Goiás embaladão deixou o Cruzeiro na poeira. Idemar lança Túlio, que enfia para Miltinho entre os atardatários. E é Goiás 1 a 0, Miltinho. Túlio recebeu pela direita, ligou a sinaleira, bateu o zagueiro Gilmar e lançou o Wallace. Fiquei Futeclis com o tanque cheio de disposição, meter a bola entre o Vlad Reyes e Gilmar e chutar. O goleiro solta, Fereclis engrena uma marcha de força, arremata e parte para a bandeirada. Isso é, comemora o resultado, demais. Goiás 3, Cruzeiro 0, está Goiás, o Cruzeiro. No Maracanã, Fluminense e América, que tem a cor da Ferrari, mas está dando uma de Caliandec. O Bec boteia, bola para o Washington, que enfia a baratinha lá no pódio. A final flui para a pole position do grupo A. E o América, que se arrasta na última posição, levou mais um. Romerito enfiou o capacete na bola e emplacou o resultado final. Schlapp, Schlapp dele, Romerito, Fluminense 2, América 0, final. Em São Januário, Vasco e São Paulo bateram de frente. Divinche a pista livre e lançou Bismarck, que pisou fundo. Está aí, ó. O goleiro Gilmar, raqueou feio, no lance por baixo, agora você vai ver. Você repara que o goleiro do São Paulo estava com o escapamento furado. Vasco 1 a 0, gol dele, Bismarck. São Paulo não é padroeiro dos pilotos, mas não deixa sua escuderia na mão, não. Na falta pela direita, César desvia e faz 1 a 1 no tempo normal. César de cabecinha na bola. Vamos agora aos pênaltis. Paulo Roberto bate pelo Vasco e Gilmar freia a bola. Demais, Gilmar. Zé Theodoro bate pelo São Paulo e manda a bola, sabe onde? Lá em Interlagos. É a vez do São Paulo. Nelsinho bate e a Cássio repasse com o para-choque. E aí, Célio desenpata o grande prêmio na bandeirada final. Vasco 4, São Paulo 3. E Célio, num dia que só deu carro, pensa que é avião. Quer sair voando. Cânica, Gilberto Costa, Dida, Sérgio Gil, que lança para Marcos Roberto. E ele fuzila. Corinthians. 1 a 0. Olha só, por baixo. Galera, parecia feliz. O Inter reage. Maurício pela direita cruza para o cem pulo de Nilson. Igual ao placar. Inter 1, Corinthians 1. E o Inter, com o turbo todo aberto, não economiza combustível, não. Luiz Carlos bate firme. Ronaldo bate roupa e Nilson não bate no bico. Nilson, Inter 2 a 1. Mas o Corinthians tem gás para voltar. E para empatar, Viola trama uma tabela que sobra para certo, Gil. E ele manda ver. 2 a 2. Então, sem pênaltis. Mas vamos conseguir mais uma vez. O gol de Sérgio Gil, o gol do empate no 2 a 2. Nos pênaltis, o pessoal estava com a direção desregulada. Viola, perde para o Corinthians. E Luiz Carlos furou o pneu, chutou e perdeu. É a vez do Corinthians. Biro, Biro. Ah, Biro, Biro. Em dia de Fórmula 1, dá uma de Lambressa. Biro. Oh, Biro. E o Uruguai? Ah, Biro. E aí, resolve o grande prêmio. Isso é, a partida final. Inter 4, Corinthians 3. Em primeiro, Fluminense. Muito próximo da classificação, com 25 pontos. Em segundo, empatados. Atlético Mineiro Internacional, com 22. Em quarto, Portuguesa 21. Em quinto, empatados. Dois Búbrios 21 pontos. O Grêmio está em terceiro, com 20. O Guarani vem em quarto, com 17 pontos. Estes quatro times têm chance de classificação. O Santa Cruz, para Cana Azico, foi o dono do espetáculo. No primeiro gol, ele lança Sérgio Araújo, que cruza para Bebeto Fazer. 1 a 0, Flamengo. Porrada de bola perfeita do Zico. Só que, em primeira, Sérgio Araújo, é a chegada do Bebeto. Mas o goleiro larga. E Bebeto aproveita o rebote. 2 a 0, Flamengo. Bola a bola com todo carinho para Zico, fuzilar. Final, Flamengo 3, Criciúma 0. O tato do Zico, hein? E aí, ó. A cada começou. Campo do Flamengo. Nesse. O verdadeiro parou, olhou com o cliente, rolou para a chegada do Zico. Tinha feito o par. Se corta para dentro e chuta entre o goleiro e a trave. Botafogo 1, vitória 0. Logo depois, o Vitória empata com um gol incrível do Hélio. Ele toca aí, o flap da entrada na área. E pega o goleirão adiantado. Veja, no replay, onde a bola entra. Um flap sem jeito. Sem graça, mas que valeu. Botafogo 1, vitória 1. No segundo tempo, o Botafogo revive os tempos de Roberto e Jairzinho. Olha só. Paulinho Criciúma, a tabela com Carlos Magno, recebe entre os zagueiros. E Jairzinho, esse vale replay. Final, Botafogo 2, vitória 1. Paulinho Criciúma. No Maracanã, Fluminense e Guarani não saem do zero no tempo normal. Na decisão por pênaltis, o fluxo dá bem. João Santos faz o gol da vitória e da classificação do grupo A. Graças aos resultados de hoje. Final, Fluminense 5, Guarani 3. O Guarani é o segundo no grupo B. Guarani 3. Agora, os jogos de hoje. Começamos no Beira Rio, Inter Nacional e Bahia. Os dois na briga pela vaga. Leomir dá de calcanhar entre as pernas do baiano para Luiz Carlos. Ele cruza, zaga falha, Nilson de virada. Inter 1 a 0. E a galera está aí em nome da alegria. O Inter não para. Luiz Fernando lança Eider. Que avança só, só, sozinho e chuta. Cidmar larga nos pés de Nilson. E aí a bola é na rede do Bahia. Inter 2 a 0. Nilson para o Internacional. E tome ataque colorado. Luiz Carlos entra na área. É derrubado o pênalti. Embaixo, o grandalhão, Nilson. 3 a 0, Inter. O oitavo gol de Nilson, goleador da Copa. Inter, vice-líder do grupo A. Há um passo na vaga. Mas o Bahia ainda tem chance no grupo B. No Camindé, Portuguesa e Grêmio. Os dois na luta pela classificação. Capitão chuta da entrada da área. A bola ainda desvia no zagueiro. Repare só. Portuguesa 1, Grêmio 0. Aos 46 do segundo tempo. Isso mesmo, 46. Jorginho cobra falta e empata a partida. Portuguesa 1, Grêmio 1. Na decisão por pênaltis, Cuca do Grêmio, que havia perdido um pênalti no tempo normal. Cobra, Valdir Pérez defende. Zenon define a vitória da Portuguesa. 5 a 3 nos pênaltis. A Portuguesa está em terceiro no grupo A. O Grêmio é vice-líder do B, junto com Bahia e Guarani. Cruzeiro e Flamengo jogaram no Viderão. Cruzeiro sem chances no grupo B. O Flamengo com um fiozinho de esperança no grupo A. O tempo normal, os dois times perdem gols e ficam no 0 a 0. Olha só. Na cobrança de pênaltis, o Flamengo vence. Bebeto define a vitória por 4 a 2. Com 22 pontos, o time de Tele ainda tem chances matemáticas. Briga de gigantes do Maracanã. Briga pela classificação. Vasco e Atlético. Segundo tempo. Vivinho desce pela direita. Cruza. Rômulo não corta. Sorato perde. A bola vai para Bismarck na esquerda. Ele dribla, entra na área e cai no choque com o Batista. O juiz Ulisses Tavares dá pênalti. Olha a confusão. Cartão amarelo para Luizinho. Mas Giovani se encaminha, paradinha e com categoria. Goleiro para a direita. Bola na esquerda. Vasco, o Atlético 0. No desespero do Atlético, o Vasco fica no contra-ataque. Desmarca e abre para Vizinho. Ponto como um passarinho. Ele ginga na área, dá macio para Sorato. Fuzilar o galo. Vasco 2 a 0. Vasco líder do grupo B. Mas o Atlético ainda pode classificar no grupo A. Depois de 3 meses fechadinho, Pacaembu reformado. Todo colorido. Novinho e folha para Palmeiras e Curitiba. Tostão cobrando falta sem medo de ser feliz. A bola toca na barreira. Zé, que não consegue pegar. Final. Curitiba, sem chances do grupo B. 1, Palmeiras. Também fora da briga no ar. Zerinho, zerinho, zerinho. No Morumbi, São Paulo e Cristiúma, os dois, sem chances de classificação. O técnico Silinho prometeu goleada de 1 a 0 e cumpriu. Mas só conseguiu com um golzinho contra e muito chorado. E tem de agradecer ao beck Silvio Laguna, do Cristiúma. Final, São Paulo 1, Cristiúma 0. Goiás e Corinthians do Serra Dourada. 90 minutos, 0 a 0. Nos pênaltis, ah, Corinthians. Paulinho Carioca bate, Eduardo pega. Fagundes cobra o quarto do Goiás e faz 4 a 2. Muita categoria. 4 a 2, Goiás. Ele vibra a galera também. Vida prepara-se para o time do Corinthians. Ele corre, dá um chutão para fora. Longe do gol, não tem lero-lero. Nem vem cá que é o tarangheiro. O Goiás ganha 2 pontos, o Corinthians só 1. Em Curitiba, uma briga de lanternas. Atlético do Paraná e América do Rio. Wilson chega à linha de fundo e cruza. A zaga do América falha, a bola bate na trave. Miranda pega, dá uma bicicleta que cai no pé de Roberto Cavalo. Olha o replay, Atlético 1 a 0. É do Atlético. O segundo gol é rapidinho. Carlinhos toca na frente para Aguinaldo entrar e marcar. Atlético 2 a 0. Veja de outro ângulo. É do Atlético, Aguinaldo. E como é fácil, mas fácil mesmo entrar na defesa do América. Carlinhos foi lá, chutou, cabeceou e fez mais um. Atlético Paranaense, ex-lanterna do grupo A3. América, lanterna absoluto do B0. Carlinhos é o terceiro do Atlético. E o esporte foi até a Vila Delmiro, na briga pela vaga. A defesa fica apagando o maior mico. E Mendoza abre o placar para o Santos. Já sem chances, Mendoza 1 a 0, Santos. Nova bola alta pelo lado esquerdo. Nova bobeira da defesa do esporte, David Slape. Santos 2, esporte 0. No segundo tempo, o esporte desanimou. E o Santos vem com tudo. Giba acerta a bomba, marca 3 a 0. E define a segunda vitória do Peixe na Copa. Santos 3, esporte 0. Final. Os ataques estão começando a engrenar na Copa União. Olha só que tabelinha de Carlos Magno e Paulinho Criciúma. Segundo gol do Botafogo sobre vitória ontem na Ponte Nova. Até que lembrou aquele super ataque bicampeão em 67, 68. Será que a velha tabelinha está de volta? Paulinho Criciúma, o gol mais bonito da rodada. Para o 25, terceiro a portuguesa, 23. Com 12 pontos estão o Grêmio, Guarani ou Bahia, 21. O Curitiba é o quinto com 14. O Santa Cruz, o sexto com 13. Garante uma vaga se marcar um ponto contra o esporte. Chegaria a 25 e não mais seria alcançado pelo Grêmio, Guarani ou Bahia. E quem iria? Aos 9 minutos do segundo tempo, Nilson marca o primeiro do Inter. Veja só. Bobeira da zaga, né? Era um presente para o Nilson. Nilson de novo faz mais um. Inter 2 a 0. Luiz Carlos Vincke entra na área e é derrubado. Veja só. E é Nilson quem cobra para definir o placar final. No Brasil, o povo se faz gols de fora da área. José Carlos fez um no dia 22 de outubro. Foi o segundo gol do Bahia contra o São Paulo. E pelo gol, José Carlos recebe agora o troféu Fábio Mato. Toque de bola pelo gol mais bonito daquela rodada. É, eu agradeço, né? Isso serve de incentivo para que o jogador possa, né, dentro do jogo, fazer um gol bonito e receber esse grande frente. As faltas na direita, a bola na área. Pedro Paulo cabeceia, Zanata falha. Antônio Carlos desliga. E Zé de Bira ainda toca na bola. América 1, Palmeiras 0. Iracruza. Mendonça chuta. Ricardo Pinto não pega. Leonardo entra e marca. Santos 1 a 0. Cacau entra na área do Santos e César Ferreira faz pênalti. Romerito bate 1 a 1. Último minuto. Volta contra o Flu. Mendonça cobra. Cai o último invicto. Santos 2, Fluminense 1. Dos pênaltis. Zenon chuta por cima. Gil bate bem. Bahia 5, Portuguesa 4. Mineirão. Cruzeiro e São Paulo. Edivaldo recebe na esquerda. Dribra, Vilmar. Troca de pé e chuta. Veja de novo aí. São Paulo 1, Cruzeiro 0. O Lança Júnior, ele chuta cruzado. Oswaldo desvi no canto. Coritiba 1 a 0. Zinho atrasa para Leonardo chutar torto. A bola vai a Zico que tenta de calcanhar. O zagueiro se atrapalha e na volta Zico faz 1 a 1. Bebeto entra e marca. Flamengo 2 a 1. Delacir desvia para o próprio gol. A bola bate na trave e na volta Tustão manda para a rede. Coritiba 2, Flamengo 2. Rafael defende. Lúvanor bate. Rafael defende. Agora Rafael cobra e faz. Agora é vez de Zinho perder. Ele chuta por cima. Coritiba 3, Flamengo 2. Atletico paranaense, defesa do Botafogo erra. Carlinhos aproveita e lança Cacau. Solto na direita. Atlético 1 a 0. Nova falha da defesa do Botafogo. Nova jogada bonita de Carlinhos. Gol de Serginho. Atlético paranaense 2, Botafogo 0. Esse já estava com a vaga garantida. O Internacional foi a Campinas buscar a segunda vaga do grupo A contra o Guarani. Os goleiros foram os donos da bola. E o batido por Marco Antônio Boiadeiro. Enquanto Luiz Carlos confirmou os dois pontos para o Inter. Acho que nosso time bateu bem aos pentes. Mas que o Guarani também tentou. Bate a falta com perfeição e faz. Grêmio 1, Goiás 0. O segundo gol do Grêmio é muito bonito. O Jorge toca para a Cuca marcar um golaço de fora da área. Reveja, que beleza. Final, Grêmio classificado 2, Goiás 0. Que cruza da linha de fundo. Sorato tenta de cabeça, mas é Bismarck quem empurra a bola bem pela direita. E Edson cruza na área. Robertinho abre as pernas. Baiano erra o carrinho, mas Neto domina e acaba derrubado por Acácio. O juízo, Cidio Vanderlei. Um, Vasco também um. Começa o segundo tempo e logo Vasco 2 a 1. O esporte não se abala e corre atrás do prejuízo. Betão cruza na área. A bola sobra para Robertinho encher o pé no canto esquerdo do goleiro Acácio. Esporte 2, Vasco também 2. No final do jogo, o Vasco liquida de vez com o esporte. Vivinho recebe a bola na grande área e toca com categoria no canto esquerdo do goleiro Flávio. Final, Vasco 3, esporte 2. História agora sobre o esporte em Recife. Veja Rio, jogada de linha de fundo, cruzamento e o arquilheiro Nilson. Manda para o gol, Inter 1 a 0, nono gol de Nilson. Contra-ataque rápido do Inter, Edu, Nilson que devolve a Edu. Ele chuta na saída de Zé Carlos, Inter 2 a 0. O Flamengo reage, Zico avança para a área, escapa da falta. Engana o Bec. Veja, dá um palácio sem defesa para Taparão. Inter 2 a 1. De novo, jogada de Zico. Quarto gol dele na Copa União. Parece um garoto de 18 anos. Oito minutos depois, falta para o Inter. Bola na área do Flamengo e Nilson sobe para fazer o terceiro gol do Inter. E o décimo dele na Copa União. Arteneiro absoluto em final, Inter 3, Flamengo 1. Nilson. Em Recife, jogaram Esporte, Bangu. Falta contra o Bangu, Neco bate, Marco Antônio não alcança, mas Dinho acerta com vontade. Gol de Dinho. Esporte 1 a 0. Veja outra vez, o único gol do jogo. Final, Esporte 1, Bangu 0. Palmeiras de São Paulo no Parque Antártica. Ataque do São Paulo, Lê recebe a bola, se livra dos beques e chuta sem defesa para Zep. São Paulo 1 a 0. De novo, por outro ângulo. Três minutinhos depois, o Palmeiras vai ao ataque. No cruzamento, o Gaúcho domina, toca para trás. Zanata dispara, um torcedor e empata o jogo. De novo aí, o tirambato de Zanata lá de trás. 1 a 1 no tempo normal. Pênaltis. Ivan marca o sexto pênalti para o São Paulo. E Toninho do Palmeiras, manda para fora. Final, São Paulo 6, Palmeiras 5. No Serra Dourada, o Goiás jogou contra o Vitória. Jogada rápida no ataque dos donos da casa. A bola sobra para Benevão, que é super golaço. Goiás 1 a 0. Benevão. Parece que é o último. Falta para o Goiás. O Intermar cobra com percepção. Quem é bom já vem do ovo. Pena. 2 a 0. Por cima da barreira do... No segundo tempo, o Goiás mantém o ritmo em jogo. Quer ver só? A torcida está bem em olho. Túlio recebe. Entra na área e chuta no canto. Não tem. Lero, lero. Me vem cá que eu também quero. Goiás 3 a 0. Novamente o Goiás. Walter cai. Se levanta e cruza. Benevão toca para o gol, mas o zagueiro corta. Na confusão, na área e a bola sobra para Túlio. Ele faz 4 a 0. E aí de novo o quarto gol do Goiás. O Goiás, você viu, tava que tava. Olha aí, mais uma vez. Lagueiro até que tentou tirar. Mais um, teve jeito. Em nome da alegria, a torcida é certeza. O Goiás está mil por hora. Túlio toca rápido para o Atlântico. Túlio faz o quinto gol do Goiás. Dava mais do que fácil. O Goiás não para, mas não para mesmo. Bola na área do Vitória. Jorge Batata serve para Marquinhos. Ele faz 6 a 0 no placar. Não é que o Vitória não sai do Serra Dourada sem fazer o gol de honra? Pois é. E um bonito gol. Hélio, em jogada individual. Vale a pena ver de novo o gol dele. Gol de Hélio. Final. Goiás. Meia dúzia. Vitória da Bahia. 1. No mineral Atlético Mineiro e Portuguesa. Lusa no ataque. Jorginho entra na área, cruza para a quinta completar. Portuguesa 1 a 0. Agora o contra-ataque rápido da Lusa. Jorginho novamente cruza para a quinta. 2 a 0 Portuguesa. Fácil. Com o Atlético perdidão em campo. A Portuguesa vai se dando bem. Catatau avança, passa para a quinta. Olha aí. Ele dribla o goleiro e encerra o placar. Portuguesa 3, Atlético 0. E foi o Mineirão, hein? Agora a classificação da Copa União depois da primeira rodada no segundo turno. Grupo A, Internacional, Atlético do Paraná, Goiás. Com minutos do primeiro tempo, bola na área do Grêmio. Vira, completa para o saquinho do Grêmio. América 1 a 0. O Grêmio vai para cima do América, mas só consegue o empate no finalzinho do jogo. O gol é de... Zé Roberto acompanha aí. 1 a 1 no placar. Jogo empatado, cobrança de pênaltis. O Valmir do América chuta no canto, mas Mazaropi defende. Agora é a vez do Grêmio. Ayrton marca e dá a vitória ao Grêmio Porto Alegreste. Final. Grêmio 4, América 2, no pênalti. Paulo. Maracanã, Botafogo e Corinthians. Gilberto Costa bate a pauta e faz Corinthians 1 a 0. Vamos rever aí. Câmara lenta. Perfeita cobrança do jogador do Corinthians. O Corinthians. Último minuto de jogo e o Corinthians ainda quer mais. Lançamento para a direita. Marcos Roberto entra livre na área. Olha. Cruza para Viola marcar de cabeça. Placar final. Corinthians 2, Botafogo 0. E olha aí o Viola recebendo o Santos. Gol do Corinthians. No colo do Pereira, Coritiba e Cristiúma não saíram do 0 a 0. Os atacantes não estavam num bom dia não. Olha só. Hum, meu Deus do céu. Aí o jeito foi ir para os pênaltis mesmo. Quinta cobrança para o Coritiba. Mas fica desperdiça. Rick, Luiz, hein? Rick. Agora é a vez de Paulo César do Cristiúma. Ele faz o gol. E dá a vitória ao seu time. Final. Cristiúma 5, Coritiba 4. Seiros Baianos tem a cobrança de um pênalti. Zé Carlos bate e faz Bahia 1 a 0. O Cruzeiro chega ao empate nesse córnero. O zagueiro Vilmar completa de cabeça. 1 a 1. No segundo tempo, Bahia corre atrás da vitória. Pereira não segura. Sando aproveita o rebote para dar a vitória ao seu time. Final. Bahia 2, Cruzeiro 1. Grupo B. Primeiro, Corinthians e Bahia. Três pontos. Em terceiro, Santa Cruz. Santos. Rinaldo na cobrança de falta faz 1 a 0. Célio lança sorapos, se livra do zagueiro e bate para o gol. No rebote do goleiro, Vivinho empata o jogo. Suta mais Luiz Carlos defende. Paranaense nas laranjeiras. Rangel faz pênalti em Aguinaldo. Juninho cobra bem e põe o Atlético em vantagem. 1 a 0. Guinha dribla o goleiro Ricardo V e cruza para Serginho fazer Atlético 2. Fluminense 0, placar final. Zé Carlos faz 1 a 0 Bahia. Depois do escanteio, o Guimar usou a cabeça para empatar. Cruzeiro 1, Bahia também 1. No bate-rebate na entrada da área do Cruzeiro, o Gil subiu e o goleiro Pereira espalma. Sandro aproveita para garantir a vitória. Final Bahia 2, Cruzeiro 1. De 3 minutinhos para vencer o Santa Cruz. Uma confusão na área e o meio canto, o Carlos Magno marca o gol da vitória. Agora o Botafogo tem uma vitória e uma derrota no segundo gol. Aí o Vasco traz o lance. Saer Aldo fez o gol da vitória do Santos. Final, cresceu 1 a 0. Santos 1. Golaço. Já Vasco e Bahia terminaram 0 a 0. E foram decidir na cobrança de pênaltis. Pelo Bahia, Bobô cobrou. Mas acertou a trave. E Célio definiu para o Vasco. Não teve lero, lero. Nem vem cá que eu também quero. Placar final, Vasco 5 vai... Desce de tudo no jogo do Maracanã. Eu dizia só... Vamos lá, o Palmeiras vai para a cobrança. Zé Carlos no gol. Zanatta vai para a cobrança. Saiu à frente o Palmeiras porque Gaúcho pegou o primeiro pênalti. Autoriza, partiu o Zanatta, pé direito, bateu, pegou. No Palmeiras. Zanatta. Um escalado para bater o último pênalti do time do Palmeiras. Ele já jogou na linha, já foi para o gol, já tomou gol. Já pegou pênalti, ainda vai bater o último pênalti do Palmeiras. O curioso é que o goleiro do reserva do Palmeiras, o irmão, ofereceu um par de luvas ao Gaúcho. Ele não aceitou, ele disse, eu vou pegar mesmo sem as luvas. Não tem quanto. Aí partir o Bebeto. Gaúcho no gol. Partiu o Bebeto, bateu, vai gol. Gol do Flamengo no pênalti de Bebeto. O Zé Carlos tem pegado muitos pênaltis nas últimas decisões do Flamengo. Partiu a Mauri, bateu, Zé Carlos, foi, né, né, gol. Aí partir da terceira cobrança do Flamengo. Leonardo de Gaúcho. Partiu o Leonardo perto de esquerda, bateu, né, gol. O segundo gol do Flamengo em prazer, Carlos, tentar igualar as coisas. Mais uma chance para a bandeira botar o Palmeiras a frente. Partiu, bateu pra fora. Se desespera, leva as mãos à cabeça. A participação do Gaúcho, porque agora o Gaúcho aí, Renato vai pra cobrança. Esse pose ali o Gaúcho. Partiu o Renato, pé direito, bateu, vai gol. O terceiro gol do Flamengo. Aí o Zé Carlos, grandalhão, creche no gol. Vai Tato pra cobrança, partiu, pé direito, bateu, vai gol. Aí pra quinta cobrança do Flamengo para tentar o quarto gol. Ajeitou com carinho. Um a um no tempo normal. Aí o Gaúcho, aí abriu os braços, ó. Sem luva, sem nada. Ele e Zico na parada. Autorizado, partiu, Zico, bateu, vai gol. O Zé Carlos, de camisa de goleiro, o Gaúcho. Ele já pegou até pênalti. Toma pouca distância. Nem olha pro Zé Carlos pra não ficar impressionado. Partiu o Gaúcho, bateu, vai gol. Olha o Gaúcho, aí. Cheio de moral, olha aí. Cheio de moral. Que exerguido. O movimento foi andando. Perda Gaúcho no gol. Partiuzinho, perna esquerda, bateu, Gaúcho. Esse é o Gaúcho, Galvão. Incrível, o Gaúcho pega mais um. Olha lá, foi certo. Tá certo que ele deu um passinho antes da cobrança, né? Mas o Zico vai mandar voltar? Ah, se manda voltar, tem que prender. Tem que prender. Aí não. Ele tem direito a fazer o que ele quiser no Maracanã hoje à noite. Já tá fazendo. Essa cobrança. Bateu, pé direito, gol. O Heraldo. Heraldo define para o Palmeiras uma vitória incrível no Palmeiras do Maracanã. 5 a 4 nos pênaltis. Depois que Gaúcho, o centroavante, pegou dois pênaltis e fez um. Ninguém na história da Copa União nessa decisão por pênaltis foi mais herói do que o Gaúcho nessa noite do Maracanã. Aumenta a vantagem no segundo tempo. Robson põe na área. E Vladimir, ele mesmo, veterano Vladimir, aproveita de schlape. Cruzeiro 2, Grêmio 0. Ainda tem mais. Betinho cruza da linha de fundo. Careca também usa o schlape para fazer. Cruzeiro 3, Grêmio 0. Placar final no Mineirão. Em Cambina jogaram Guarani e América. Depois da confusão, Neto, mesmo desequilibrado, completa para o gol. 1 a 0, Guarani. Veja na repressão. Em câmera lenta, a bola parece ter passado por cima do travessão. Mas não foi, não. É que ela furou a rede. Olha só, demais. Neto desce pela esquerda, entra na área e é derrubado. Pênalti, pênalti. O próprio Neto cobra e faz Guarani 2, América 0. Placar final. Em segundo, Santos com 5. Em terceiro, Bahia e Guarani empatados com 4 pontos ganhos. Em quinto, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Benhur, isso mesmo, Benhur. Sempre guerreiro, aproveita a sobra. Vitória 1, Galo 0. Aí o Galo vai à luta no segundo tempo. Renato empata o jogo. 1 a 1. Olha aí o gol. Na decisão por pênaltis, deu Atlético Mineiro. Mas trilho do Vitória, Suta na trave. Atlético 5, Vitória 4. Bangu e Fluminense jogaram em Moça Bonita no Rio. E não saíram do zero no tempo normal, não. Na decisão por pênaltis, Eduardo faz para o Flu. Acompanhe só. 1 a 0. Uma gula. Final, Fluminense 5, Bangu 4. São Paulo e Inter de Porto Alegre. Edivaldo cruza da esquerda. Mário Chilico mete de cabeça. São Paulo 1 a 0. Mais uma vez, por trás. Sem defesa. Falta na entrada no Inter. Edivaldo cobra 100. Lero, lero. Final, São Paulo 2, Internacional 0. Técnica e arte ausentes. Futebol, um esporte. Mas violência, drama e emoção fizeram de Flamengo e Palmeiras um jogo que entrou para a história do Maracanã. Dentro lado está o Palmeiras, que não viria a jogar, mas acabou o Vila. O jogo começa. O Palmeiras se defende na base das pautas. Ao Flamengo, falta velocidade, além de competência nos passos. Falta também a tão afamada raça. E também falta pontaria nas conclusões. Só mesmo o Dico mostra talento. Mas Dico não pode jogar pelos outros 10. Se bem que ele pensa. Acerta o passe de cabeça. Mas o Ebeto está impedido. O gol não passa. O Palmeiras só periga uma vez. Mas o atacante chega um pouco fora de tempo na bola. Igual a torcida, que só aparece no estádio aos 24 minutos de jogo. E é logo recepcionada pelos torcedores do Flamengo. A briga só não acontece porque a PM coloca todo mundo para correr. A agressividade. Ailton vai para a lateral direita no lugar de Xande. E Renato entra no ataque. Mas quem mostra a mesma agressividade é o Palmeiras. Denis entra violento em Sérgio Araújo. Com 10 jogadores em campo, o Palmeiras ataca pela direita. Vem o cruzamento e Mauro esfora. Palmeiras 1 a 0. Veja outra vez o gol do Palmeiras. O jogo está chegando ao fim. E surpreendentemente, ganha tristeza e emoção. Tristeza nessa bola dividida de Bebeto com Zé. O goleiro se machuca seriamente na perna direita. E é aí que começa a emoção. Quem está no gol é o atacante gaúcho. Isso mesmo. O atacante gaúcho. É que o Palmeiras já queimou as duas substituições. No primeiro ataque, viva o clube. E Bebeto faz o gol de empate no goleiro improvisado. Aos 47 minutos. 1 a 1. É hora dos pênaltis. Veja só o que diz o improvisado goleiro gaúcho. Agora vou pegar. Vamos ganhar. Vai ganhar? Você vai pegar mesmo? Vamos ganhar. E acompanhe agora a decisão por pênaltis. Essa é a narração de Galvão Bueno. Olha só a situação do gaúcho. Aí, Paulo, partiu ao bairro. Com o pé direito. Partiu, bateu. Gaúcho, pegou! Uma chance para a bandeira botar o Palmeiras na frente. Partiu, bateu, pra fora! Gaúcho e Zé Carlos. De camisa de goleiro, o gaúcho. Ele já pegou até pênalti. Toma pouca distância. Nem olha para o Zé Carlos para não ficar impressionado. Partiu, gaúcho, bateu, vai gol! Partiuzinho, perna esquerda, bateu, gaúcho! Incrível! O gaúcho pega mais um! Aqui debaixo dessa montanha está o herói do jogo. O goleiro gaúcho, o atacante gaúcho. Ele foi tudo nesse jogo. Você é goleiro, você é atacante. Encontrou a posição hoje. Eu quero é jogar, eu quero é correr atrás da bola dentro do campo. A minha é o mais importante isso, né? O futebol, para mim, é a coisa mais importante do que eu tenho na vida. E, para mim, é importante jogar. Eu quero jogar e estou ajudando o Palmeiras para ser importante. Você viveu hoje as duas posições. A de atacante e a de goleiro. Qual é a mais difícil? A de atacante é bastante difícil, né? Mas o goleiro tem uma possibilidade muito grande. Atlético Mineiro e Fluminense. Renato recebe no meio campo. Toca na frente para a Helder. Aí está o lançamento. Helder avança. Dá o corte em Eduardo e toca. Rasteiro para o gol. Helder. Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Entra o gol. Zagueiro tira na hora certa, mas Romerito está lá. Está lá para conferir no cantinho. Atlético Mineiro 1, Fluminense. Também o cruzamento do Atlético. Renato sobe mais que Rangel e faz de slap. Atlético Mineiro do luta e com força, a vontade. Donizete cruza na direita. Romerito vai lá de slap. Molaço de Romerito. Empate de 2 a 2 no tempo normal. Onde ele manda a bola. E o Flávio do Atlético não perde a chance não. Vai lá. E bate do jeito que deve. Final Atlético Mineiro 6. Fluminense está matado do peito. Falha. Bebeto decide, ganha. Fica livre de raço. Robertinho recebe o lançamento. Mata no peito. De pé direito, vira no ângulo. Vale a pena ver esse também. Colato de Robertinho. Flamengo 1, esporte 1. 6, 4 minutos, 2 minutos. Se for do gol do Flamengo. Segundo tempo. Flamengo pressiona. Sérgio Araújo cruza da direita. A defesa do esporte falha. Luiz Antônio toca e engana o goleiro. Recebeu o Atlético Paranaense. Olha aí o gaúcho ajeitando de calcanhar. Meu Deus. Pro tato encher o pé. Palmeiras 1 a 0 em nome da alegria da torcida palmeirense. O Atlético reage. Confusão na área do Verdão. Ivan salva o chutão de Agnaldo. Mas no rebote. Manguinha. Usa a cabeça, usa direito. 1 a 1 no placar. Aí o negócio era pênalti. O Atlético já tinha feito 4. O Denilson fez mais um. Tudo bem. Polegar pra cima. Aí o bandeira. Que bandeira. Chuta fora. Atlético Paranaense 5. Estreante Mazinho. 1 a 0. Recoleirão. Veja o craque nigeriano do Vitória. Empata o jogo. Veja aí. São Paulo 1. Vitória 1. Lá longe. Falta contra o Vitória. Raí bate. São Paulo 2 a 1. Rebatida na zaga. O Dair pega de primeira. 2 a 2. Tempo normal. Na decisão de pênaltis. André chuta. Gilmar defende. São Paulo 3. Vitória 1. No Beira Rio Internacional recebe a portuguesa. Maurício Cobre escanteio. Luiz Fernando Barca de cabeça no arregado. Olha a luz aí. Chiquinho. Aca Jorginho. Bem colocado. Bem demais. Ele chuta no cantinho. Portuguesa 1. Internacional. Também outros. Mas não passa por ele. Nenê. Ah. Gui regará e confere. Mas a bola já tinha entrado. Nenê. Nenê. Não teve lero lero. Nem vem cá que eu também quero. Final. Internacional 2. Portuguesa. Gilson bate escanteio. Zagueiro Ronaldo Castro falha. Arturzinho faz de cabeça. Bangu. Goiás 0. Agora escanteio para o Goiás. Nilquinho toca para Fagundes. Ele cruza. Jorge Batata cabeceia. Palmieri defende. Túlio entra. Desperdiça para o Goiás. Aí faz para o Bangu. Final Bangu 5. Goiás 4. Forte com 5. Em sexto atrás. Cruzeiro. E começou bem. Marcinho entra na área. Derrubado. Como tudo na vida. É um lance. Pênalti. Pedro Paulo vai lá. Bate muito bem. América do Rio. 1 a 0. Em cima do Cruzeiro. Tudo ia bem para o América. Olha só. Mas veja o que o goleiro José Newton e o lateral Exxon arrumam. Aí José Newton teve de puxar Betinho pelas pernas. Na área é pênalti. Betinho põe na marca e... Fuzila. 1 a 1 no placar. Volta ao Cruzeiro. Bola para Betinho. Ele chuta na direita. A bola desvia em Exxon. É gol do Cruzeiro. Cruzeiro 2. América 1. Placar final. No Arrudo, Santa Cruz recebe o Cristiúma. Luiz Carlos põe a bola em jogo. Ele atravessa o campo todo. Vai lá na outra área. O zagueirão falha. Cosme faz o gol em apenas dois toques. 1 a 0 Santa Cruz. E o juiz Margarida dá o seu show. Olha aí. No segundo tempo, o empate do Cristiúma. Dilson Heleno se livra de dois e solta a bomba. Cristiúma 1. Santa Cruz 1. E olha o Cristiúma de novo, depois do tiro de meta. Dois toques de cabeça. A bola sobra para Edmilson, que lança Sérgio Oliveira. Ele faz de fora da área. 2 a 1, Cristiúma. O Santa não se entrega no cruzamento. Rinaldo chega e manda para a rede. Acompanhe só. 2 a 2 do tempo normal. E aí então, decisão por pênaltis. Silva do Cristiúma manda para fora. Aí o Cosme vai lá e veja só. Cobra pelo alto e define. Santa Cruz 5, Cristiúma 4. Em Campinas, Guarani e Bahia ficaram no 0 a 0. Nos pênaltis, tozinho do Guarani bateu. Sidimar, o goleiro do Bahia, foi lá e pegou bonito. Andou Sidimar. Paulo Rodrigues cobrou muito bem pelo Bahia. Bom, esse aí nem eu pegaria. Final, Bahia 4, Guarani 3, nos pênaltis. Olha como chega bem ao fim mesmo. No Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians tentaram o gol. Mas ficaram mesmo no 0 a 0. Olha mais o ataque do Corinthians. E no placar, nada, nada. Aí foram para os pênaltis. Alfinete chuta, Ronaldo defende. Ailton vai lá e marca. Corinthians líder do Grupo B, 4, Grêmio 3. Grupo B, o Corinthians é o líder com 8 pontos ganhos. Em segundo, Bahia, Cruzeiro e Vasco, meia dúzia de pontos. Em quinto, Guarani e Santos, 5. Em sétimo, Coritiba e Santa Cruz, 4 pontos ganhos. Em nono, Botafogo, Cris. Carros, 1 a 1. Aí o Marquinho, chuta para fora. Continua 1 a 1. A vez do Pereira. 2 a 1 para o Bahia. Celinho empata para o Guarani, 2 a 2. João Paulo, manda para fora. Paulo Robson, chuta na trave. Marcão, finalmente. Chuta. Você vê aí, ó. Faz. 3 a 2. O empate do Bahia, 3 a 3. Cozinho cobre-se de mais defende. Ainda 3 a 3. E Paulo Rodrigues cobre e faz final. Bahia 4, Guarani 3. Marzinho conseguiu cruzar o beck. Falhou. Bismarck aproveitou para marcar. 1 a 0 para o Vasco. De novo, Bismarck com a bola. Dessa vez, ele lança para Vivinho. Limpa a jogada e toca na saída de Mazaropi. Vai a pena ver de novo. Olha o Vivinho. Final. Vasco 2. Grêmio. Essa jogada, o zagueiro Everaldo do Curitiba tenta fazer bonito, mas acaba marcando um gol contra. Veja outra vez. O goleiro Rafael se adianta, tenta sovar, mas Everaldo toca de cabeça. Se não dá, Everaldo. Depois dessa, o Curitiba tinha que reagir. Tostão erra, mas Carlos Alberto acerta no canto. Guarani 1, Curitiba 1. Segundo tempo. Tostão vai para a cobrança de falta. Bola bate na trave e entra. Curitiba 2 a 1. E no finalzinho do jogo, Carlos Alberto... A seleção dinamarquesa, que estreou no Brasil na terça-feira, ganhando do Bahia por 1 a 0, está quase toda renovada. O técnico Salvador, Bahia e Botafogo no finalzinho do jogo. Carlos Magnos vence a zaga e dá ao Botafogo a segunda vitória nesse turno. Final. Botafogo 1, Bahia 0. Corinthians e Santa Cruz jogaram em São Paulo. João Paulo de volta, foi o Corinthians na frente. 1 a 0. E olha o João Paulo de novo. Aí ele acha... Olha lá que define o placar. Olha só, de cabeça. Corinthians 2, Santa Cruz 0. Em Criciúma, o Criciúma pressionou, pressionou, mas não marcou. Cruzeiro. Nos pênaltis, Vladimir cobra. Luiz Henrique... Derval vai lá e liquida o time de Carlos Alberto Silva. Cris 6, Cruzeiro 5. O Corinthians é o... Grupo B, 11 pontos ganhos. O Vasco é o segundo colocado com 9. O Santos, o terceiro com 8. Em quarto, o Coritiba e Cruzeiro com 7. O Bahia e Botafogo com 6. Em oitavo, Guarani e Criciúma. Em... Se enfrentam no verdadeiro tirateima. O time da casa no ataque, mas de cabeça. Ele partiu de trás. Napoli, 1 a 0. O goleiro napolitano, Giuliano Giuliani. Dá um sultão pra frente. Foi com o Baresi. Falha. Maradona de novo usa a cabeça. E careca usa o... 2 a 0. Veja de novo. Gol do brasileiro. Uma tabelinha de muita história. Maradona e careca. Tá tudo azul. Depois do lançamento longo. Carnevale invade a área. Chuta pro gol. Mas Giovanni Gales palma. Pra quê? Frantini tava lá e põe molho de tomate na pizza napolitana. De novo, olha o Carnevale que disputa a artilharia com o careca. Mas o gol é de Frantini. Napoli, 3 a 0. Holandês Raikardt faz festa na área do... Mas é derrubado. E na área é pênalti. Paulo Virdes toca com categoria. 3 a 1. Olha agora o lançamento longo pra careca. Ele sai do próprio campo. Vai indo, vai indo. E chuta cruzado. Um golaço do nosso careca, hein? Vale a pena ver de novo. Acorda o artilheiro e o chutaço do careca. Napoli, 4 a 1. Placar final, importante, careca artilheiro do campeonato italiano com 7 gols. Segundo turno da Copa União é o São Paulo. Olha só o golaço do Edivaldo em cima do esporte hoje no Manubi. Demais o gol do Edivaldo. Vale ver, uma, duas, mil vezes. Paulo pisou fundo e logo depois chegou aos 2 a 0. E outra vez o gol foi de Edivaldo, sem medo de ser feliz. São Paulo 2, esporte 0. Chamado de esquadrão outra vez. Olha o terceiro como foi. Renatinho, nome da fera. São Paulo, líder do grupo A, 3 esporte, sexto colocado, 0. Mais uma vez o gol do Renatinho. A bomba, um golaço pro Flamengo. Olha o negão aí, gente, em pleno Maracanã, levando o gol de Hélio do Vitória. Aos 35 do segundo tempo. Acompanhe. E o que é pior, hein? Com a derrota, o Flamengo de Tele Santana é o último colocado do grupo A. A galera do rubro negro, o carioca, não gostou nada, nada. E no final, gritou, fora a Tele. Também, o último é duro de aceitar, não é mesmo? Vitória 1, Flamengo 0. O Greg Winter recebeu o Atlético e foi o Galo quem cansou primeiro. Renato chuta a bola, desvia na defesa e faz Atlético 1 a 0. Primeiro tempo só dava Atlético. O ataque do Galo cantava sem desafinar. Ailton marcou 2 a 0. Bonito, 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 acompanhe só. É, mas no segundo tempo, enquanto o Galo desafinava o ponta Maurício, compôs o verso que ninguém esperava. Que gol! E Teru Atlético 2. De novo aí, no ângulo, olha só, incrível. Nilson é nome de artilheiro. Ele não faz nenhuma obra-prima, mas acerta com jeito e efeito quando é preciso completar a rima. Inter 2, Atlético 2. Nos pênaltis, Aguirre Garay converteu o sexto do Inter. Seis chutados, seis na rede. Aí Renato mandou pra fora, quase no Guaíba. Final Inter 6, Atlético 5 nos pênaltis. Agora grupo B, Mineirão, último minuto de jogo, Hernani do Vasco. Fica cara a cara com o Pereira, acompanhe só. Ele quer fazer bonito demais, dá um biquinho. Só podia dar 0 a 0 mesmo nesse jogo. Nos pênaltis, França converteu o sexto para o Vasco com o estilo. Agora, Robson chuta, Acá se defende. Sétima derrota do Cruzeiro nos pênaltis da Copa União. O Vasco com esses dois pontos, a líder do Grupo B ao lado do Corinthians. Irá o Vasco 4 a 3. Na Fonte Nova, dois times em busca da classificação Bahia e Corinthians. O Luiz marca esta pauta de Denilson aos 30 no segundo tempo. O zagueiro Pereira chuta como quem bate e tiro de meta. E reivindando o goleiro Ronaldo. Bahia, 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 1 a 0. No finalzinho, Bahia ainda larga mais um golaço de Charles. Olha o Charles aí, atenção. Olha o gol, acompanhe. Olha só o Charles, é quem é bom já vem do ovo. Bahia, quarto lugar no Lugo B, dois Corinthians, ainda líder. 0. O golaço. Tira em cima de Mazolinha. Mazolinha arrebentou hoje. Nada demais. Paulinho Cristiúma cobra e marca. Borrego no canto, bola no outro. Botafogo, um grêmio, penúltimo no grupo. Zero. E a torcida comemora em nome da alegria. Então do Grupo B, em primeiro, Corinthians e Vasco 11 pontos. Em terceiro, Curitiba com 10. Em quarto, Bahia e Botafogo com 9. Em sexto, Cruzeiro e Santos com 8. Em oitavo, Cristiúma e Santa Cruz, concursivo. Você tá vendo aí, né? Olha só. Repeta que foi em cima. E num contra-ataque fulminante, ele deixa muita gente pelo caminho e garante a vitória do Vitória. Final, em pleno Maracanã, vitória 1, Flamengo 0. E é toque de bola pro Charles. No gol, você vai rever aí, ó. Cristiúma e Bahia jogaram em Santa Catarina. E o Bahia leva a melhor. Charles penetra. E na saída do goleiro, não tem lero-lero, não. Ele dá a vitória ao Bahia. Bahia 1, Cristiúma 0, placar final. Mais uma vez, o gol de Charles. O gol do Bahia. O gol do Bahia, Charles. No Pacaembu, jogaram Corinthians e América. Sérgio Gil, Corinthians 1 a 0. A defesa corinthiana retribui a falha da América. Anderson agradece e empata. América 1, Corinthians 1. João Paulo cobra falta. Dama entra de cabeça e desempata. Está aí, Corinthians 2 a 1. João Paulo estava inspirado. Ele cruza de novo na medida. Sérgio Gil chuta de virada. Corinthians 3 a 1. Olha aí, mais uma vez. A defesa do Corinthians fica indecisa. Bola pra lá, bola pra cá. Wagner aproveita a confusão e diminui. Final. Corinthians 3, América 2. Está aí o gol de Wagner. Estão na liderança com 14 pontos. Bahia e Curitiba vêm em terceiro com 12. O Cruzeiro é o quinto colocado com 11. O Botafogo, sexto com 9. Santos e Santa Cruz dividem o sétimo lugar com 8 pontos. Todos do Grupo B. Vamos nessa. No Couto Pereira em Curitiba, o Curitiba recebe o Bahia. Tarciso, velho, Tarciso, cruza. Paulo Robson mete a mão na bola. Paulo Robson não pode. É pênalti. Veja aí pra você aprender, Paulo Robson. Está aí. No Chicão vai lá e cobra com disposição. Na cobrança do pênalti, Curitiba 1, Bahia 0. No segundo tempo, Curitiba marca mais um. Chicão lança a toção. Ele entra, dribla o goleiro. A bola vai entrando e quem dá o toque final é Chicão. Final. Curitiba, vice-líder do Grupo B2. Bahia 15 colocado, 0. Na Vila Santos e Grêmio. Falta contra o time gaúcho. Geraldo cobra no cantinho. Santos 1 a 0. Escanteio para o Santos na esquerda. Bola na área e Sócrates, o novo ídolo Santista, sobe para marcar o primeiro gol dele na Copa União. Santos 2, Grêmio 0. O Grêmio, já classificado para o terceiro turno, tenta a reação. Cristóvão é derrubado na área. Bom amigo, cobra bem, mas ficou nisso mesmo. Santos, peixe do Grupo 2. Grêmio, penúltimo colocado, 1. Um jogão, Corinthians e Vasco. Os dois times bem que tentaram, mas não saíram do 0 a 0 nos 90 minutos de bola rolando. A decisão, então, foi para o pênaltis. Olha aí, olha só cada chance. O Vasco teve essa aí. O goleiro Ronaldo, você viu, dá que ele botou a bola. Márcio cobrou para o Corinthians. E você viu onde ele mandou a bola. Ficou com medo de ser feliz, olha aí. França bate para o Vasco com categoria e dá a vitória para o time carioca. Final, Vasco líder do Grupo B, 4. Corinthians, vice-líder ao lado do Curitiba, 3 nos pênaltis. Tenha de alegria, França. Curitiba e Corinthians estão em segundo com 15. Em quarto, Cruzeiro com 13. Em quinto, Bahia com 12. Em sexto, Santos, 11 pontos. Sétimo, Botafogo com 10. Em oitavo, Guarani e Santa Cruz com 8. Em décimo, Crisciuma com 7. Décimo primeiro, Grêmio com 6 pontos. E em último, o América com 5 pontos. Se a Copa União terminasse hoje, os rebaixados seriam o América com 11 pontos. Cristiúma com 13. Palmeiras e Botafogo com 22. Sobre o Atlético Paranaense, por 2 a 1. Sérgio Araújo recebe limpa a jogada, bonito, e mostra que tem perna esquerda. Você viu como ele bateu bonito também? Olha, limpou para cá e bateu para a esquerda. Sérgio Araújo, em nome da alegria, o artilheiro deste domingo. Griga e confusão. Gilmar bate a falta sem que o árbitro de Zé Araújo Oliveira Filho, de Pernambuco, a Pires, e vários jogadores do Cruzeiro, agrediram e até rasgaram a camisa do árbitro. Mas autorizei, foi cobrado, marcaram o problema deles. E também depois fui agredido. Identifiquei apenas dois, dois atletas. Vou fazer o Corpo de Olímpio, ainda hoje no Rio de Janeiro, e vou relatar o apelo. Autorizei com apito e com gesto. Vocês são testemunhas disso e vão ver o nosso tempo. Tempo normal, a partida termina em 1 a 1. Na cobrança do pênalti, a torcida do Cruzeiro elegeu um novo herói, o goleiro Pereira. Ele defendeu os pênaltis cobrados por Gilmar. Jefferson. E Gotardo. Resultado, Cruzeiro 3, Botafogo 1. Pereira, comemoração. Fulita, defende do robô, o policial para o escanteio. Foi bem o goleiro do raio. Dá para o pacaibu, 0 a 0. Olha aí o Bahia chegando com a periga, atenção, a chance, caiu o robô, opa, o policial, o goleiro. É uma descida rápida do Bahia. A defesa santista estava aberta, o goleiro foi saído, mas não deu, não deu. Bahia e Santos pelo Grupo B, Zé Carlos faz 1 a 0 para o Bahia. O Santos reage na cobrança do corner, a bola sobra para o Dr. Socrates empatar, Santos 1, Bahia 1. No segundo tempo, o Bahia passa à frente, confusão na área e Charles é último a tocar. Ele empurra para dentro e marca, Bahia 2, Santos 1. Ataque do Bahia pela esquerda, no cruzamento, o zagueiro Cássio desvia contra, é o terceiro do Bahia, 3 a 1. Outro vacilo de Luiz Carlos, ele perde a bola na entrada da área e na sobra, Marquinhos faz o quarto do Bahia. Bahia 4, Santos 1. E a goleada acaba com mais um do Bahia, Zé Carlos de pênalti. Final, Bahia 5, Santos 1. Estádio Olímpico Porto Alegre, Grêmio e Santa Cruz. Cristóvão lança Jorge Veras livre na área e completa Grêmio 1, Santa Cruz 0. Agora, Ayrton cobra a falta, Marcos Vinícius entra de cabeça e marca o segundo do Grêmio, 2 a 0. O Santa diminui, Rinaldo entra pela esquerda e Pedro Aroldo é quem domina e completa, 2 a 1. O empate do Santa veio em seguida. Na sobra, Sócrates faz. Edinho bate o corner, o goleiro Ferreira espalma, Zé Carlos chuta o goleiro Ferreira, volta a defender e na sobra, Charles faz 2 a 1. Marquinhos foge pela esquerda, cruza, Cássio faz contra, 3 a 1 Bahia. Novo ataque do Bahia, vacilo na defesa do Santos, Osmar quase caído, toca. Marquinhos domina e chuta de virada para fazer o corte do Bahia, 4 a 1. A do de ontem, 5 e a defesa do Santista não aprendeu a marcar. E olha que poderia ter sido demais a goleada que o Santos sofreu ontem em Salvador. O único que se salvou de novo foi o doutor Sócrates. Mas, como o Mandorinha apenas não faz verão, o peixe saiu da fonte nova humilhado. Quer ver? O Bahia sai na frente com este gol de Zé Carlos, aproveitando o cruzamento. Bahia 1, Santos 0. O Santos força o jogo e após o escanteio, a bola na trave, Sócrates empata o jogo. 1 a 1. No segundo tempo, o Bahia aproveita a confusão na área e Charves faz 2 a 1. O Bahia força perecer de após o cruzamento, o zagueiro Cássio marca contra. Bahia 3, Santos 1. O Bahia queria mais e chega ao quarto gol com Marquinhos. No final, o Bahia encerra a goleada com este gol de pênalti de Zé Carlos. Final, Bahia 5, Santos 1. Nossa bolinha amanhosa, olha aí, olha aí, olha aí, que efeito que ela pegou, hein? É, mas nem gol espírita salva o Atlético Paranaense, não. Jorge Batata fatura o sexto do Goiás, bateu com tesão, definiu o placar. Atlético 5, Goiás, tem. No grupo B, o Cristiúma recebeu o Botafogo ontem. É a luta contra o rebaixamento e olha o Gustavo sendo lançado. Ele chuta quase sem ângulo, golaço de Gustavo. 1 a 0, Botafogo. No segundo tempo, o ataque no bota pela esquerda, Gustavo faz a festa, cruza, Vitor, completa e fecha o placar. Tá aí o gol de Vitor, final. Cristiúma 0, Botafogo 2. Hoje, pelo grupo B, dia de festa na Fortinova. Tricolou o Baiano e Tricolou o Gaúcho. E o Bahia saiu na frente com o gol de Pereira. Na cobrança de falta, olha só. O Bahia vai avançando, o Baqui Pereira. 2 a 0. Agora a falta é contra o Bahia. Cristóbal recebe de Jorginho e toca para a Cuca empatar. Grêmio 1, Bahia 1. É, mas o Bahia começa a tramar melhor conduzido por Charles e acaba marcando 2 a 1. De Carlos, De Carlos, vai avançar na tensão. Gol de Marquinhos. E olha o Charles outra vez, dando o ritmo e servindo com açúcar e afeto para De Carlos. Já pensou, rolou para... Final. Bahia bem perto da classificação 3. Grêmio já classificado 1. Em Campinas, Guarani e Vasco. Chute de Giovani, empate na trave do Guarani no primeiro tempo. Giovani demais, demais, demais. No segundo tempo, Neto arranca bonito, sem lero-lero, cheio de força e manda também na trave do Vasco. 1 a 1 em bolas na trave. 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, Acácio desvende a sexta cobrança do Guarani. Chute de Alvere. Paulo Roberto, então vai lá e marca mais dois pontos para o melhor dia da Copa até aqui. Final. Vasco 4, Guarani 3, nos pênaltis. 21 pontos. O Corinthians está em segundo com 20. Em terceiro, Coritiba e Bahia com 18. Em quinto, Cruzeiro 17. Na sexta posição, Botafogo 14 pontos. Sétimo com 18 pontos. Portuguesa com 16, mas com maior número de vitórias nos dois turnos. No grupo B, estariam classificados Corinthians com 20 pontos e Bahia 41 pontos nos dois turnos. Estariam rebaixados América 13, Cristiúma também 13, Santa Cruz com 24 pontos e Bangu com 26 pontos. Menos vitórias que o Botafogo. Hoje foram três gols em cima do Grêmio, com um ataque trabalhando ajustado como o relógio. Bahia e Grêmio. Uma falta cometida fora da área. Zagueiro Pereira, encarregado da cobrança, fez a alegria da torcida do Bahia. Bateu cruzado, vencendo a Mazaropi. Cuca vai empatar para o Grêmio. Bahia na frente. Marquinho. O Mazaropi tentou sair e ele fez dois a um. O fecho do placar é através de Zé Carlos. Ele recebe na área e toca de primeira. Tirar o Bahia. Lembrando, volta. E jogada e estalhada do Grêmio, o Cuca empatou. Ainda no primeiro tempo, Marquinhos desempatou. No finalzinho do jogo, olha aí, o gol mais bonito do Bahia. Zé Carlos, final Bahia, 3 a 1. Natalina Caio do Cristiúma bate o corda e gol olímpico. Gol de quem não tem medo de ser feliz. Caio, Cristiúma 1, Grêmio 0. Golaço de Caio. Segundo tempo, ataque do Grêmio pela esquerda. Cuca dá de meia bicicleta. O zagueiro Laguna entra de peito nela e mete contra. Isso parece até retirada do Laguna, 1 a 1. Aí o jeito foi bater pênalti. Jair do Cristiúma vai lá e Gomes defende na primeira. E na segunda também, Lauzemir define a vitória do Grêmio. Acompanhe, 6 a 5 nos pênaltis sobre o Cristiúma. No Recife, Santa Cruz e Bahia. Pereira levanta na área. Marquinhos despertaço, engana o goleiro. Bahia 1 a 0. Reação do Santa. Zé Justina bate a falta no cantinho. Demais, demais, demais. Santa 1, Bahia 1. Escanteio na direita. Alexandre mexe a cabeça nela. Garante a vitória do Santa. Alexandre de Schlapp. 2 a 1 em cima do classificado Bahia. Deu pó. Seguiu vencer o jogo no Couto Pereira. Uma das armas do Cruzeiro foi o contra-ataque. Como este parado com falta. A cobrança de Heriberto foi perfeita. Veja de novo o gol de falta de Heriberto. O jogo estava com 11 minutos do primeiro tempo. Torcida começou a jogar garrafas e pilhas de rádio no campo. O massagista do Cruzeiro Barbosa foi atingido. A paralisação ajudou ainda mais o Cruzeiro. E aos 43 minutos saiu o segundo gol marcado por Hamilton. Ajeitou pro Hamilton. Tá fácil. Bateu. Tá no meio. Final Cruzeiro 2, Curitiba 0. Curitiba perdeu em casa a chance de continuar lutando pela classificação. Com 20. Bahia e Curitiba vêm em quarto com 18. O sexto colocado é o Botafogo com 17. O Santos é o décimo com 9. O Cristiúma é em décimo primeiro com 8. E o América em último com recado para a próxima fase. Isso porque o regulamento diz que se o time classificado no turno ficar entre os dois primeiros do retorno, a vaga dele para a próxima fase será preenchida pelo time que tem mais pontos nos dois turnos. O Vasco está garantido na liderança do grupo B. E o Bahia fica com a vaga dele porque tem 41 pontos nos dois turnos e não pode mais ser alcançado pro Cruzeiro e Corinthians no total de pontos. A seguir, o grupo A. Eduardo do Goiás vira o herói da noite. Defende 3, como esse aí que Sérgio Araújo cobrou. E ele mesmo vai lá e define. Bate o gol da vitória do Goiás. Final. Goiás 6, Flamengo 5, em nome da alegria. No Maracanã, o Fluminense teve mais sorte nessa tabela de Zé Maria, Robert e Cacau. E o gol da vitória contra o São Paulo. Olha aí, Cacau, embolaço do Flú. Veja na repetição, placar final. Fluminense 1, São Paulo 0. Gol do Fluminense. No Mineirão, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 0. Nos pênaltis, Cacau cobra para o Paranaense e marca. Pelo time da casa, Gerson vai bater. Atenção, Marola defende. Final, Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1. Na Ponte Nova, vitória portuguesa. Jogo quente. Valgo. Pênaltis. Na cobrança deste pênaltis, sai o primeiro gol. Atenção, Dorotel, vitória 1, portuguesa 0. Olha, Dorotel. Mas a portuguesa vem com a resposta logo, logo. Quita, toca de cabeça. Jorginho também de cabeça, empata. Segundo tempo, outro pênalti para a vitória. É de novo Dorotel quem vai cobrar. Olha o lance. Pênaltis. Agora a cobrança, Dorotel. Do jeito que o figurino manda. Vitória 2, portuguesa 1. Dorotel Silva. Mas o Vitória ainda não se dá satisfeito não. Edivaldo vai atrás de mais um gol. Corre atrás da alegria. E ele faz. Atenção. Está chegando. Dois do na área. Agora. No canto. Vitória 3, portuguesa 1. Um bonito gol de Edivaldo. E a portuguesa não fica aí não. De uma bola cruzada. E Jorginho quita. Vai lá e aproveita. Olha só. Atenção. Esse é Jorginho. Está com ela. Paranã, paranã. Olha o Jorginho. Olha o quita. Gol. Vitória 3, portuguesa 2. Depois disso, confusão. A dona do espetáculo, o quita da portuguesa, se envolve em uma briga com o massagista do Vitória. Em pleno campo. E a partir daí, é só pancadaria. Teve uma função de lero-lero. Ei, vem cá. Eu também quero um verxame. E o final ficou assim mesmo. Vitória 3, portuguesa 2. Truco A com 18 pontos ganhos. Em terceiro estão Flamengo e Atlético Mineiro com 17. Portuguesa Internacional vem em quinto com 16. O Atlético Paranaense, o esporte, brigando para chegar. E olha o Zico Neguinho chegando na cara do Taparel e faturando para o esporte. Esporte 1 a 0. E ele saiu dizendo, eu sou Neguinho. Gol do esporte. Olha a cobrança do corner. É do Internacional. Sobrou na área. É do artilheiro Nilson. Olha aí, de pocheta 1 a 1. Vamos curtir de novo a classe de Nilson. Artilheiro da Copa União. E aí ele saiu no arregaço. Olha só. Olha o arregaço aí. No segundo tempo, a virada do Inter. O lateral Casimiro vai no fundo. Primeiro ele vai receber, ó. Passou, recebeu. Atenção, chegou, cruzou. Mais uma vez, Nilson pegando de primeira. É o décimo terceiro gol dele na Copa União. Inter 2 a 1. Mais arregaço, Nilson. O Internacional. É, mas o esporte não desiste, não. Quer ver só? Atenção, acompanhe. Esse é Betão. Ele põe na área. Safarel vacila. E Nando mete a cabecinha nela. Slap do Nando. Slap do Sará. Tudo igual de novo. Esporte 2. Inter 2. Esporte. E ele arregaçou diferente. Você viu, né? Minutos depois, funciona a galerinha do esporte. Nando deixa Edson na cara do Safarel. O Leão do Norte vira, vira. 3 a 2. Vale curtir de novo. Edson. Do esporte. Na marca de 30. No último minuto. Bombão, bombaço pra frente. Luiz Fernando ajeita. Ajeita a criança e manda do meio da rua. Golaço, golaço, golaço. Inter 3, esporte 3. Vamos pro fênalti. Do Internacional. E eles estão aí, ó. Com 4 a 4 no placar. O lateral João Luiz manda esse foguete. Atenção, acompanhe. Mas ele mandou nas nuvens. Voltou pra fora. Ô, João Luiz. Tem que botar tesão nisso. Aí foi a vez de petão do esporte. Com categoria. Ele define esporte 5. Inter 4. Nos fênaltis. Esporte. E o esporte tá lá, brigando pela vaga. Lado a lá. Atlético do Paraná. Inter do Pinheirão. Maurício entra na área e bate forte. Marola aceita. 1 a 0. Beza e de novo o drible. O chute. E a falha do goleiro. Final. Inter já classificado 1. Atlético do Paranaense. 0. No canivé, a portuguesa e Bangu. Jorginho desce na direita. Atenção. Cruza de primeira. Zaga alivia. Mas catatau esperto. Encobre o goleiro Palmieri. 1 a 0, portuguesa. Atenção. Você está curtindo de novo o gol que mandou o Bangu para a segunda divisão no ano que vem. Final. Portuguesa 1, Bangu 0. No Parque Antártica, Palmeiras e Fluminense foi 0 a 0. Nos pênaltis, o tricolor dela chuta no travessão. E a bola não entra. O centroavante de Aúcio bate e faz Palmeiras 3, Fluminense 1. Final. Se ligue. No Morubi, São Paulo e Goiás. O São Paulo precisava da vitória. Raí e mete a cabeça nela. Vai. São Paulo 1, Goiás 0 em nome da alegria. Mais Jorge Batata. Este Jorge Batata fritou o tricolor nessa cobrança de volta. Uma bomba no cantinho. São Paulo 1, Goiás 1 no tempo normal. Aí pênaltis. Ronaldo Castro vai lá e marca para o Goiás. E você vai acompanhar agora a Dilson do São Paulo. Ele chuta a bola e chuta o São Paulo também para fora do campeonato. Final. Goiás 4, São Paulo 3 no pênalti. Bomaracanã, um jogão. Flamengo e Atlético Mineiro. Ataque do Flamengo. César Aúcio cruza. O Cido toca de cabeça. Na descida, Dinho dá no meio das pernas de Carlão. E manda ver. Um bonito gol. Vale a pena curtir o trás. O toque sutil de Zinho. E o chute rasteiro. Flamengo 1 no Atlético. 0. 1 para o Flamengo. Ao 12 minutos, olha só. 1 para o Flamengo. 0 para o Atlético. E a tarde era mesmo de Sérgio Araújo. Ele dribla 2 na intermediária. E vai levando, levando, livre até a área do Atlético. Passa pelo goleiro. O Maurício garante o Flamengo nas finais da Copa União. Você curta aí o lance de novo por trás. E a peça do Flamengo. 2 a 0 no Atlético Mineiro. O Flamengo. Sérgio Araújo. 2 para o Flamengo.